Olá, terráqueos! Como é que cê tá, hein? Eu sou Rogério Vilela e tamo começando mais uma inteligência limitada, o programa de alimentação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque eu sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e mais bonitas do que eu. A beleza hoje é discutível, mas a inteligência, eu garanto que o cara é muito inteligente e tem história pra contar. Você que tá na live aí já pode dar o seu like agora de cara, já compartilha e vamos combinar uma coisa? Já manda o seu superchat acima de 20 reais a gente lê a sua pergunta, claro que não dá pra ler todas e acima de 150 você pode fazer o seu merchandise, a sua propaganda que a gente anuncia a você. Estamos aqui com o Felipe, Felipe, antes de qualquer coisa, oi, tudo bem contigo? Tudo bom, Rogério? A gente não vai trocar ideia, eu sou um cara interesseiro, eu quero o meu presente inútil de cara. Você trouxe o meu presente inútil? Trouxe! Ah, então vamos lá. É o começo de... É, antes de começar a conversar, eu quero saber o que você trouxe. Faz tempo que a gente não se vê, né, velho? Olha isso aqui. Mano, é o quê? É um DVD. Quem que tem DVD em casa? Ninguém mais tem DVD, cara. Ninguém mais tem. Eu tenho umas 300 caixas disso aí na minha casa. Quero ver o portfólio, o demo reel da sua produtora? Tá aí dentro. Caramba, velho. Portfólio. Portfólio, a gente tinha que gastar uma puta grana. Quem não tá vendo, só tá ouvindo, é uma caixinha de DVD, aliás, muito bonito o seu logo. A gente ajudou a fazer esse logo ou não? Esse não. Não, né? Você me ajudou em muitas coisas, mas esse acabou no sangue. É, cara, gostei, gostei aqui, gostei. Cara, era a minha produtora, a Galáxia, que agora, meu, tá parada, né? Parada, né? Contra a pandemia, tá tudo parado. Mas, meu, eu tenho umas 300 caixas dessas que eu fico com dó de jogar fora. Eu também. E eu falo, cara, mas onde eu vou jogar fora? Onde eu jogo? No lixo reciclável? Não, não, guarda, cara. O que eu vou fazer com isso? Aí você pediu um presente inútil. Eu falei, meu, é esse, cara. É esse e pronto já. Um a menos, né? Um a menos. Eu tenho o meu primeiro show, show de stand-up, eu tenho, só por quê? Eu fiz, sei lá, 1.500, sei lá quanto eu fiz. Aí eu lancei pelo Netflix, ou seja, não tinha por que alguém comprar, porque tava no Netflix. Então tá todas as caixas aí, cara. Eu tenho que mudar vazão. DVD não tem mais o que fazer, cara. Tentei dar pra mendigo, o cara falou, o cara mandou enfiar no tolba, cara. Porra. Mas eu lembro que eu fui uma vez num estúdio seu, na Turiaçu, é isso? Na Turiaçu. Foi enorme. Era legal demais, né? Fundo de chroma key e tal, cara. Era seu ou era em conjunto? Era meu, era meu, cara. Você fazia o que lá, na época? Cara, a principal produção que eu fiz lá, eu fiz duas coisas legais. Um, eu fiz o making of Chuchu Beleza pra Sony, que era... A gente filmava, gravava as reuniões de pauta do programa, do Chuchu Beleza. Eu e o Ricardo Grinspan, que é meu parceiro roteirista lá do Chuchu Beleza, e a gente fazia esse programa lá. Aí, o que aconteceu? Depois desse... A gente produziu cento e tantos programetezinhos pra Sony. Tá. Depois, a gente fechou um contrato com a TV Gazeta pra fazer o Chuchu Beleza na TV. E aí, eu produzi 38 programas de meia hora. Caramba! Eram esquetes? O que que eram? Era um programa de esquetes e, no final, uma entrevista. Era esquetezinhos de humor. Eu participei de alguma coisa lá. Esquetezinhos de humor. E aí, cara, tomei uma rola, mais ou menos, daqui até a parede ali. Do que? De não pagarem? Meu, de perder dinheiro com esse projeto com a Gazeta. É? É, porque quando eu fui fazer o projeto com a Gazeta, eles falaram assim, meu, vamos fazer meio a meio da publicidade. Eu falei, nossa, mano, meio a meio. Claro, não vou buscar na TV. Não, mano. Meio a meio, mano. Fechou. 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 Eu entrei com a bunda e eles entraram com a rola, cara. Eu não teve nenhuma publicidade. Foi 50% de zero. 50% de zero, cara. Essa foi a lição mais dolorosa da matemática que eu tomei. É, porque foi... O pessoal não sabe, mas é difícil a televisão te dar uma porcentagem tão grande, né? Pois é. Aí você falou, cara, alguma coisa tá estranha. Não, meu, eu fui muito ganancioso, cara. A verdade é essa, cara. É, porque assim, no rádio, graças a Deus, eu tenho bons patrocinadores. Você é o rei da rádio, cara. Eu lembro uma época, a gente até vai falar pra isso, você distribuía pra um monte de rádio, né? É, ainda faz isso. Ainda faz isso? Ainda. Ainda faz. Mas aqui no Brasil não tem isso. Manja, é quando eu fazia tira pra Folha de São Paulo, tinha tipo syndication. Você vendia pra não sei quantos jornais e ganhava uma grande indicada de jornal. É syndication. É, syndication. Aqui não tem um negócio desse. Eu faço a distribuição do programa mesmo pras outras emissoras de rádio. E eu tô hoje, né? Nos últimos 11 anos, eu estou na Jovem Pan. 11 anos? É, 11 anos. E a Jovem Pan, porra, tá quase todo o Brasil, né? Então, são 50 e... Aliás, eu toda hora perco. Acho que são 60 e poucas emissoras de rádio hoje. Retransmissoras? Retransmissoras da Jovem Pan. E aonde a Jovem Pan não está, onde não chega o sinal da Jovem Pan, aí eu faço a distribuição independente. Essas então não contam. Você não pode vender pra essas que já chega o Chuchu Beleza. Essas que já chega o Chuchu Beleza, eu já tô via a Jovem Pan. Aí aonde o sinal Jovem Pan não vai, aí eu faço a distribuição independente. Então, a gente tá hoje em 105, 106 emissoras, mais ou menos. E como funciona? Isso é bom pro patrocinador, porque você vende pro cara, assim... Fala um patrocinador seu, por exemplo. A Anhanguera. A Anhanguera. Aí você fala, você me pagando, você vai estar em cento e tantas rádios, em tais lugares, alguém. Aonde passa o programa, passa a vinheta de oferecimento à Anhanguera e depois o comercialzinho de 30 segundos da Anhanguera. E essas rádios nem te pagam pra ter o conteúdo, então? Não pagam. Porque é um interesse pra você. É uma troca. Eu dou o conteúdo e eles me dão o espaço comercial. Mas sempre foi assim ou antigamente pagavam pra ter o conteúdo? Sempre foi assim, desde a época dos sobrinhos da Taíde. Ah, é? Então vou voltar lá atrás, cara, porque eu te conheço desde... Pra quem não sabe, porque deve ter muita gente jovem aqui que nem sabe... Chofem. Chofem. Que nem sabe o que é... Tomar a minha coca. Sobrar a... Não, medieval aqui estamos... Tornem. As trombetas. O cara, meu, me deu um cálice do santo graal aqui pra tomar. Bonito, meu. Bonito. Minha mulher comprou pra minha casa. Eu falei, é brega demais. Vou levar pro meu cenário que combina. Minha mulher é aquela... Sabe? Ela compra aquelas tampas de... Aquelas coisas pra colocar em cima da privada, toda bordada. É dessas. Estraga a minha decoração. Puta, meu. Mas o que eu tava falando... Ah, de sobrinhos. De sobrinhos. Eu te conheço da época dos sobrinhos, sobrinhos. Pra quem não sabe, foi um porrão absurdo, absurdo. Eu conheço da época da 89, mas eu sei que tem uma história anterior. Tem. Então vamos explicar lá. Primeiro, da onde começou isso? Como vocês conheceram? O que você fazia antes dos sobrinhos? Vamos lá pra trás, assim. Cara, a gente se conheceu na escola. Você, Bianchi... Eu, o Marco Bianchi e o Paulo Bonfá. Os três sobrinhos da Taíde. A gente se conheceu na escola. A gente estudou junto no Colégio Santa Cruz, que é um colégio tradicional aqui de São Paulo. Vocês e o Hulk, né? Luciano Hulk, não foi? Luciano Hulk é da mesma classe. Você tá zoando. Meu, tem muita gente... Outro dia o Tortorelli tava me zoando, né? Porque todo mundo que vira e mexe e fala, ah, você estudou comigo. Mas realmente, cara, aquele nosso ano ali estudou muita gente, cara. A galera que se espalhou. Luan Didi Wagner. Caramba. A Marina Persson era um pouco mais velha. A Domingas Persson, irmã dela, era da minha classe. Luciano Hulk. Eu, Bianchi Bonfá. Quem mais, cara? A filha do Temer, Maristela. Nossa, velho. Maristela Temer era da minha classe. Meu, não, toda hora eu lembro, assim, de alguém. Pô, estudou com o Felipe, velho, estudou com o Felipe. E das áreas totalmente... Cada um foi pra um lado, né? Foi, engraçado. Então, eu, o Paulo e o Marco, a gente estudou junto no colegial ali. Na verdade, desde os sete anos até o... Desde a primeira série do primário até o fim do colegial. E sempre fomos amigos e tal. E a gente, no colegial, começou a fazer umas brincadeiras, que era tipo zoar comercial de TV, zoar novela. Por quê? O Marco morava do lado da escola e ele tinha um gravador. E a gente começou, a gente saía da escola e ia pra casa dele e tinha um gravadorzinho. A gente começou a gravar umas merda, começava a falar e tal. E começamos, era uma fita cassete. Fazendo vozes. É, tinha uma fita cassete na época, né? A galera nem sabe o que... Nem sabe o que é fita cassete. Vai pesquisar! É, rodava com caneta, né? Caneta Bic pra voltar, rebobinar. Nossa. Era o... Isso é pré... O pendrive da época era uma fita cassete. Isso que você tá falando é pré-videocassete ainda, não é? Ou já tinha? Já tinha. Na verdade, cara, o que a gente queria mesmo era fazer vídeo. É, por isso que eu tô perguntando. Só que era muito caro. É. O único que tinha uma máquina de... Uma gravadora de vídeo era o pai do Bonfá, mas ele não emprestava. Não emprestava pros moleques. Não emprestava, cara. Dava uma raiva. Caro pra caralho, né? Puto, o cara ficava miguelando aquilo lá, nunca usava, meu. É. E não deixava a gente usar. Então a gente não tinha um... Não era igual hoje, você tem o celular, que você grava o que você quiser e tal. Era dificílimo, era caro. Porra, claro. E aí, meu, a gente tinha o gravador do marketing. A gente começou a fazer as coisas em áudio, na verdade, por uma consequência do... Era a facilidade que a gente tinha, era o áudio. Mas o que vocês faziam, por exemplo? Um faz... É... Double hack, um falava, o outro já falava. E cada um fazendo sua parte separada. É, a gente fazia tudo combinado. E aí, meu, fazia uns barulhinhos, batia umas coisinhas. Ah, é? Fazia, é. Fazia uma soloplastia muito tosca. A gente cantava as vinhetas. Fazia tudo, meu. Tudo dos sobrinhos da Ataíde surgiu naquela fita que chamava-se Exclusivas. Exclusivas. Que acho que o Marco Bianchi tem até hoje essa fita. Ah, você tá zoando. Pô, vou chamar o Marco Bianchi aqui, ver se ele traz isso. Cara, e assim, tinha... A gente gravou... A gente gravava na casa do Marco e gravamos muitas coisas também no meu sítio. Que era da minha avó, né? Que tá agora dos meus pais, enfim. Que eu fui a vida inteira lá em Bragança. Que muitos dos meus amigos foram, né? O famoso sítio de Bragança ali. É engraçado. E, meu, os sobrinhos da Ataíde muito... Nasceu ali também. Cara, e aí você mostrava pra galera? A galera ria? Meu, a gente ia gravando essa fita e a gente mostrava pras pessoas. E as pessoas pediam pra tirar cópia. E aí tirava a cópia da cópia, da cópia da cópia da cópia. Dava pra copiar? Ah, aquele que tinha duas fitinhas, é verdade. Você copiava de um pro outro. Então a gente viralizou no colegial. Tinha gente de outras escolas que tinham as nossas fitas e tal. E era uma coisa que rolava, assim, das pessoas ouvirem. Porque era muita merda, era muito engraçado. E era muito inusitado, porque era diferente de tudo que se fazia de humor na época. É, o que fazia de humor nessa época? Cara, tinha o Café com Bobagem, que fazia, tipo, Sátiras do Silvio Santos, Sátira do Lula. O Djalma Jorge? O Djalma Jorge. Que era o Tutinha. Que era o Tutinha. E o Emílio, né, que faziam junto, se não me engano. Não, era o Tutinha e o primo dele. Ah, é? O Luiz Alfredo. Luiz Alfredo, acho. Não, Carlos Alfredo. E tinha mais antigo ainda, não sei se você vai lembrar, era o Show de Rádio, não tinha? Que era depois das tradições. Show de Rádio com o Estevam Sangirardi. Que foi o celeiro de um monte de humoristas ali. O Sérgio Leite, saiu dali. Tatá Escova. O Pardini, talvez. O Pardini, não sei se fez o Show de Rádio. Eu acho que ele pegou o finalzinho. Tinha uma galera muito boa, né? Mas era tudo assim. Ou tinha o Show de Rádio, que era um humor de futebol ali, né? Fazendo personagens. Tinha o Corintiano. São Paulino. São Paulino, Didu Morumbi. Aí tinha essa coisa de trote também. Tinha já umas coisas de trote. Acho que tinha o Boi na Linha, né? Ah, é verdade. Que era o Emílio, que fazia com a Rosana Herrmann. É. Tinha o Pardini e o Zé Américo. Enfim, a galera lá do Café com Bobagem, que fazia umas coisas. Mas a gente fazia uma sátira do cotidiano. A gente não tinha personagens. A gente não imitava ninguém. Não era imitação. Ninguém fazia o Silvio Santos. Não tinha imitação. E era zoeira com coisa de TV, com coisa de novela, com coisa de comercial. Tá, tá, tá. Então... Eu tava falando muito longe. É que esse é muito direcional. E aí, cara... As pessoas começaram a curtir. Falaram, caralho, nunca ouviu uma coisa assim. É muito engraçado e tal. E não sem se total as histórias. Aí quando terminou o colegial, cada um foi pra sua faculdade. Eu fui fazer arquitetura. O Bonfá foi fazer GV. Tá. E o Bonfá fez GV e FEA. Caramba. As duas. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Nossa. E o Marco foi fazer ECA. Rádio TV. Foi o único que foi pra área. É. E aí, no primeiro ano da faculdade dele, ele precisou fazer um trabalho de faculdade. E ele falou, ah, vou fazer um programa de rádio. Vou fazer um piloto de um programa de rádio, de humor. E aí me chamou pra ajudar. Então eu fiz vozes. Eu era o ator do Marco. Ele tinha que fazer uns vídeos. A gente fez um vídeo de uma sátira do Collor, né? Que tinha sido eleito lá em 90. Ah, tá. Naquela época. É. A gente entrou na faculdade em 1990. E era no ano do Collor. Então eu fazia, eu sabia imitar o Collor. Aí fazia os vídeos lá pras coisas que o Marco fazia pra escola, né? Eu era o ator dele. Mas era vídeo, então? Na época ou era só áudio? Teve vídeo que a gente fez. E esse outro programa que era o, sei lá, o programa de conclusão ali do primeiro ano era um piloto de um programa de rádio. E eu fiz. E ficou muito bom, cara. Porque já era com equipamento bom. Então, era com equipamento da faculdade. E o vídeo também era com equipamento da faculdade. Era em umatic. Porra. Essas coisas assim, né? Olha, essas coisas. É isso aí, cara. Aí, mano... Aquela lá é o Matic? Não, aquela Panasonic. O que que é? Lá em cima não. Lá é VHS. É VHS normal lá. Ah, legal. Aí, cara... O professor dele falou assim... Meu, vocês têm que levar isso aqui na Rádio USP, cara. Isso aqui tá muito bom. Leva na Rádio USP. Fala com os caras, eles te dão horário. A Rádio USP dá horário pra alunos da USP pra desenvolverem projetos experimentais e tal. É uma rádio da faculdade. Ela é feita pra isso. A gente falou, porra, vamos lá, né? Chegamos lá pra conversar. O diretor era marido da coordenadora da escola que a gente tinha estudado. Caramba. Chamava-se Melquiades. E ele era marido da Rosana. Da Suzana. Desculpa. Suzana. Então, ele já meio... A gente se apresentou assim... Ah, vocês estudaram lá. Pô, é o seu marido da Suzana. Não sei o quê. Bom, conseguimos um horário sábado à tarde. Três da tarde. E aí, começamos a fazer o nosso programa lá. Chamava-se Rádio Alegre. Puta nome. Que nome bom, hein? E era gravado ou ao vivo vocês faziam? Era gravado. Então, a gente ia, segundas-feiras, seis da tarde, pra Rádio USP. E a gente começava a gravar e depois já sentava e editava e saia de lá com o programa editado. Que ia ao ar no sábado. E o Bonfá, nesse tempo, não estava então junto? Era você e ele? Estava, estava, estava. Já estava? Estava. A gente chamou... Estava o eu, o Marco, o Bonfá, o irmão do Marco, o Caio Bianchi. E o Aranha, que era um colega lá do Marco, que era o diretor do programa. Aí o Aranha, logo no primeiro mês, já existiu, meu. Porque a gente era muito retardado, cara. Principalmente eu, cara. Eu gravava tudo errado, meu. Eu não me concentrava. Eu tenho dificuldade de leitura, cara. Eu vou ler um negócio, eu leio tudo errado. Até hoje? Até hoje, meu. Ah, então você tem aquele negócio, como chama isso? Dislexia. É, você tem dislexia? Tem, tem. Ah, cara. Pesado. E eu lia tudo errado. Não é a maconha, não, né? Não. Não tem a ver. Não tem a ver. Acho que não, né? Acho que não. Mas, cara, o fato é que, meu, o cara, o Aranha pulou fora. Falou fora. Ah, meu, vocês são muito chatos. Vocês ficam enrolando aí. Vocês não levam a sério. E não levava a sério mesmo, né? Era zoeira pura. E era muito engraçado, porque, assim, tipo, o compromisso... Tudo bem, a gente ia te entregar um programa de meia hora todo final da segunda-feira. Mas, meu, a gente fazia cagando de rir, zoando e tal. E só as nossas mães ouviam, né? Porque, meu, terça-feira, sábado à tarde, três da tarde, na rádio USP, ninguém ouvia. Mas tinha um maluco que eu via, cara, que era o Luiz Augusto Alper, que era o diretor artístico da 89. E ele ouviu a gente lá. Ele tinha sido contratado para mudar a programação da 89. A 89, ela sempre foi a rádio rock. Mas naquela época, naqueles anos, ela estava muito lá do B. Ela só tocava uns heavy metal, estava pesada. E o público da rádio era tudo cabeludo, camisa preta, anel com caveira. Sabe aqueles caras bem metaleiros? Era esse o público da rádio. E a rádio falou, cara, esse público não vende patrocínio. A gente precisa modernizar. A gente precisa tornar a rádio mais pop. Como que a gente vai fazer isso? E aí o Luiz Augusto chegou lá com essa proposta de tornar a rádio mais pop. Trazer um jovem mais descolado e menos xiita, radical, de rock'n'roll, pesado, metaleiro, caralho. Porque eles não queriam mais isso. E aí a gente entrou como parte deste projeto de rejuvenescer a rádio, dar um ar novo. Então o Luiz Augusto queria um humor que não parecesse com nada do que estava no ar na época. Era uma coisa diferente. E aí a gente tinha tudo a ver com esse projeto. E aí saímos da Rádio USP e fomos para 89. Então a gente deixou de chamar Rádio Alegre. E quem deu esse nome? O Marco. O Marco. E quem deu o Sobrinho Zotaide quando vocês foram para 89? Como saiu esse nome? Você lembra? Cara, esse nome saiu de uma sugestão, de um brainstorm que a 89 fez. E quem deu, eu não estava nessa reunião, mas quem deu o nome, sugeriu o nome, foi o Pastor. O Pastor, que depois foi para Jovem Pan e tal? Foi o Pastor. Ele que jogou para o ar, assim, Sobrinhos Zotaide. Meio por causa de quadrinhos, Sobrinhos do Capitão, será? Ele nunca falou por que foi? Cara, era meio... A explicação era o seguinte. Que, tipo, ninguém sabe quem é o Ataide, muito menos os sobrinhos do Ataide. Então, tipo, são uns... Sabe, os ninguém, os nada, os Zé da Esquina, os sobrinhos do Ataide. Era para ser assim. Tanto que a vinheta de teaser, né? Quando o programa ia estrear, era assim, você não sabe quem é o Sobrinhos. Você vai descobrir quem são os sobrinhos do Ataide. Você não conhece o Ataide, nem os sobrinhos. Então, eu entrava nessa pegada, tipo, meu, criar uma coisa... Quem é o Ataide? Quem é o sobrinho do Ataide? E aí, foi isso aí. A gente entrou no ar em 95. Em julho de 95. Eu lembro que essa época, a 89, era muito forte, né, cara? Era muito forte. Não sei se foi logo... Era muito forte. Não sei se foi logo quando vocês entraram, mas quando eu estava escutando os sobrinhos lá, todo mundo só escutava. Era molecada, jovem, só escutava. Primeiro lugar no geral no Ibope, cara. Chegamos a bater primeiro lugar. Passamos as populares, chegamos, meu, primeiro lugar no geral. E com certeza os sobrinhos têm a ver com isso, porque... Sim, sim, sim. Era um fenômeno na época. O humor sempre puxa, né? Era um fenômeno. Era um pílulas, só ou existia um programa... Eram pílulas. Eram... A gente gravava as historinhas. Tinha o Peterson Foca, que era o surfista. Esse foi o primeiro que estourou, o Peterson Foca? Foi. Tinha o pequeno Wilber, que eram as aventuras do pequeno Wilber. Porque ele sempre se fodia, né? É, porque ele sempre se fodia. Tinha a... Sheila! Ai, amiga! Tipo assim, super legal. É, pode crer. Que era a massátira do Teleamizade, lembra? Cara, o Teleamizade! Dos Tele 900. Nossa, como que era? Nossa, encontrei uma pessoa super legal. Uma galera super descolada. Era a mina e o cara falando, né? Você pode falar até com seis pessoas ao mesmo tempo. Tipo, era... Meu, não existia chat, né? Não existia internet, não existia nada. Como que era o esquema? Você ligava para um número? Você ligava para um número. Era um 0900. Que você caía numa sala de bate-papo que tinha mais cinco... Meu, sabe o que era aquilo? O que era? Clubhouse. Só pelo telefone. Ah, você não falava com uma menina. Podia cair com onde? Você caía numa sala. Você caía numa sala. E aí você ficava batendo papo com até seis pessoas ao mesmo tempo. Você não sabia de onde era. E aí veio a... Daí tinha uma chavecada, não sei o quê. E daí era a história... Veio a Sheila. É, e a gente sacaneava a propaganda. E ela sempre tinha o Cleverson Mariano, homem e companheiro. Eu gostaria de convidar você, minha pituquinha. Que baruta, né? É, sua pituquinha marota. Era muito engraçado. O que ele falava? É, eu gosto de esportes não sei o quê. É, ele passava umas cantadas muito nada a ver. A melhor que eu lembro, ele falava assim... Alô, Valesca? Aqui é Cleverson Mariano, homem e companheiro. Eu tenho um bottom do Queen. Esse era o chaveco. O chaveco do cara. E ela, meu, não acredito. Tipo assim, você foi no Rock in Rio? E já, tipo, meu... Era muito engraçado. Era uma bosta, né, cara? Mas era... Cara, o Peterson Foca foi um fenômeno, cara. Foi. Que era baseado no surfista. No... O Peterson Foca, cara, na verdade, ele foi uma evolução. De uma história que era a seguinte. A primeira história surgiu na Rádio USP. Era o Carlinhos Mala. E o Carlinhos Mala, ele era um playboy que fazia todos os esportes. E aí a inspiração era um cara que era um playboy, assim, meu... Que era amigo do primo do Marco, que falou uma vez. Falou assim, ah... Como é que ele falou? Falou assim, ah... Eu curto esportes, né? O meu negócio é esqui. Tanto na água quanto na neve. Muito babaca. É, total, cara. E aí, cara, então foi uma zoeira com esse cara. E aí, meu, desse personagem, o Marco esqueceu qual era o nome dele. Um dia que ele foi escrever, ele falou, puta, meu, Carlinhos Mala. Ele esqueceu, daí ele botou Tito Cabecinha. Aí rebatizou o personagem de Tito Cabecinha. Sim. E aí ficou Tito Cabecinha. E aí o personagem também, ele começou a deixar de ser um playboy. E começou a ser mais um moleque. E daí de Tito Cabecinha, o Marco também, que era um cabecinha, né? Esqueceu o nome dele e rebatizou de novo de Peterson Rosa, Peterson Foca. E tinha, na verdade, na época, um surfista que chamava Peterson Rosa. É, então, eu achei. Que eu não conhecia, nunca ouvi falar até então. Nem foi baseado na voz nele. E eu acho que o Marco foi lá e pegou assim no ar. Ah, Peterson Rosa, vou fazer Peterson Foca. E batizou. E aí surgiu, na época, meu, muita gente falava assim, não, é uma sátira do Peterson Rosa. Mas, na verdade, não era. A gente nem conhecia. Eu nem era ligado em surf, na época. Nem sabia quem era. Então, um dia chegou o roteiro lá, o Marco tinha escrito Peterson Foca. Eu fiz o Peterson Foca, que eu achava que era uma decorrência. Porque, meu, como era um programa que não tinha compromisso nenhum, nem com audiência, nem com nada na Rádio USP, era só com a gente, a gente ia mudando. Então, tipo, se o personagem mudou de nome, ninguém ia reparar. Foda-se. Nossa, aquele personagem... É. Foda-se. Aí mudou de nome de novo. Foda-se, meu. Ah, mudou a voz, a voz não era assim. Foda-se, meu. Então, a gente ia fazendo e ia vendo como é que ia ficando legal. Até que já estava o personagem, Peterson Foca, surfista. Então, ele não era mais de todos os esportes, ele era surfista. Então, foi afunilando. E aí, foi ganhando a personalidade. Então, quando a gente foi para 89, já existia o Peterson Foca, surfista. E foi o primeiro estouro. Na verdade, a gente foi antes desse momento para 89, pelas mãos do Paulo Lima. Como assim? Da Tripe. Mas como que foi? Porque o Paulo conta essa história muito bem, né, cara? Ele falou que, meu, um dia ele foi numa festa. E aí, de repente, meu, todo mundo foi para um quartinho. Ele falou, meu, numa festa, de repente, sai uma galera e vai para o quartinho. Ou é para dar um pega, ou é para ver alguma coisa muito inusitada. E a galera estava nesse quartinho ouvindo uma das fitas nossas dos sobrinhos da Taíde, da Rádio USP. Ah, do programa Alegre. É, da Rádio Alegre. E a galera rachando de rir. E o Paulo falou, caralho, o que é isso aqui, meu? E ficou lá. E era muito engraçado. E as pessoas vinham. E, tipo, meu, de repente, juntou 40 pessoas num quarto para eu escutar as histórias que a gente fazia na Rádio USP. Aí o Paulo Lima falou, cara, isso aqui é um... Isso é um fenômeno. Isso é um fenômeno e as pessoas ainda não se ligaram. Eu vou atrás desses moleques. Quem são esses caras? Não sei o quê. Ele namorava uma menina que era amiga do Marco. E aí, meu, fez a ponte e tal. O Paulo chamou a gente para conversar, pediu uma fita e passou no Trip 89, que era o programa que ele tinha toda sexta-feira. Na 89. Na 89. E ele dava o boletim das ondas. Era bem nessa pegada surfista e tal. E ele passou umas histórias do Peterson Focker, na 89. E fez um puta sucesso. Então, o Paulo Lima, vamos dizer, ele foi o padrinho ali do... Entendi. O precursor dos sobrinhos da Taíde. Porque ele sempre, né? Eu acho que o Paulo tem essa característica, né? Não é à toa que a tripa existe há tanto tempo. Ele é um puta de um radar de novidades. E ele soube olhar a gente, fisgou ali e falou, cara, no meio de uma festa, a galera se reunindo. Isso é um fenômeno. Eu vou atrás. E levou a gente para lá. E aí... Então, quando a gente estreou na 89, na verdade, a gente já tinha passado uma vez dentro de um programa dentro da 89. E faz um pouquinho do Peterson Focker, porque tem muita gente aqui... O Peterson Focker era falar assim... Chora, os malucos! Você está ligado que eu sou do surf, né, meu? Ah, malucos! Eu sagrei em terceiro lugar no Onolulu Prós-In, onde o Zé tirou em primeiro, os caras em segundo e eu em terceiro, né, meu? Uhul! Focker animal, meu! Era sempre o Zé e os caras, né, cara? Ele sempre falava que era ele, eu, o Zé e os caras, né? Era a turma dele. E os caras eram os caras. É os caras. Os caras. Não tem o nome. Cara, isso pegou pra caralho, cara. Uhul! É. E, meu, isso, cara, caiu como uma luva, assim. Porque a 89 era a rádio que os surfistas escutavam. Os surfistas, os skatistas, galera de esporte radical. Era a única opção jovem que existia de entretenimento na rádio. Já existia MTV, mas era na TV. E a rádio era em 89. Era uma versão da MTV na rádio, né? Era em 89, meu, reinava. Não existia ainda arquivos digitais, nada disso, MP3. Não, não tinha nada disso ainda, cara. Caramba, é pré isso. 95, é, não tinha nem MP3 na época. Caramba. Tinha CD. É, CD já tinha. Já tinha, mas não tinha MP3 ainda, não. Então, meu, puta, o rádio tinha uma importância filha da puta, cara. Tinha, cara, eu lembro. Todo mundo escutava rádio. E a gente gravava sobrinhos da rádio. A gente apertava o rec pra escutar. Ficava esperando. Aí, quando entrava a vinhetinha. Como que era a vinheta? Como que era? Atenção para o top de três ois. Opa! E aí, maluco! Ô, nego, tá bonzinho, tá? Pode crer. A 89 apresenta Os Sobrinhos do Ataíde. Um oferecimento gravado nos estúdios sem ar-condicionado. Exatamente, cara. Era isso. O Espertoman também é dessa época? O Espertoman. Que era a sátira do Espectoman. Espectoman. Que tinha o Dr. Gore. É, Dr. Gore. Que era um macaco loiro. Com uma máscara mal feita pra caramba. Que não mexia a boca direito, né, cara? E aí, o personagem, meu, quando ele não era o Espertoman, que ele era um puta de um burrão, ele era o Micomo. E a gente ficava zoando que o Micomo era veado, enrostido. E as criancinhas falavam... Ei, Micomo! Ei, Micomo! Por que você pinta as unhas de vermelho? Seus pestinhas. Descobriram. Ele falava umas bobagens assim. Tinha muita coisa politicamente incorreta. É, claro. Isso daí, claro, tá atrelado sempre ao tempo. Hoje em dia, a gente, meu, sofreria uma patrulha filha da puta. Mas é que nem o mundo canibal. Aquilo representou uma época e vocês representaram uma época. Tem que ouvir com a cabeça da época que era e tudo mais, né? E era muito engraçado, cara. Mas o Espertoman era o quê? Eles pediram ajuda e você... Era um... As esquetezinhas... É, era um tipo, sei lá, tinha uma ameaça de destruir o planeta. E aí, era sempre o Grunsen. Era Grunsen, destruir o planeta. Grunsen. Aí tinha uma musiquinha. É. E aí, eles chamavam o Espertoman. E aí, ele falava... Então, com as pílulas de mutação, ele se transformaria em... Espertoman! Man! Man! Aí, todo mundo ficava falando... Man! 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 E a gente gravava. Aí tinha o show dos Irmãos Benson também. Cara, que era maravilhoso. Show de efeitos visuais dos Irmãos Benson, que era meu. Era só descrevendo os efeitos pela rádio, né? Olha lá! Eles vão começar agora os shows dos efeitos visuais dos Irmãos Benson. Luzes! Muitas luzes! Fusões de luzes no céu! E aí, botava... É, todo mundo aplaudindo. E a gente só escutando aquilo, né? Agora as pessoas estão pulando numa perna só e batendo palmas em comemoração a esse show fantástico dos efeitos visuais dos Irmãos Benson. E era no rádio, né? E todo mundo ficava viajando. Era muito engraçado. Era o Homem-Aranha mesmo que era do... Tinha o Homem-Aranha também. Cara, isso era maravilhoso. As histórias do Homem-Aranha aqui. Homem-Aranha, você precisa ajudar. Tem um asteroide vindo em direção à Terra. E se ele atingir a Terra, vai ser a extinção da humanidade. Por favor, você precisa fazer alguma coisa, Homem-Aranha? Ele... Hum... Não. Mas, Homem-Aranha, todas as pessoas do mundo vão morrer. Não vai sobrar nada, nem os dinossauros. Vai ser igual os dinossauros, não sei o quê. Hum... Não. Poxa, Homem-Aranha. Então, me descola um boné da 89? Hum... Não. Cara, ia diminuindo. Ele ia diminuindo as expectativas e terminava só pedindo um bonézinho da rádio adesivo. Cara... E vocês mesmos faziam tudo? A edição, os efeitos e tal? Ou vocês mandavam as vozes e tinha alguém lá na 89 que fazia? A gente começou fazendo na 89. Era o... Puta, como ele chama, cara? Na Rádio USP era o Sálvio Santana que editava. Grande salve, já morreu, tadinho. Mas era um puta cara legal. Depois, na 89, era o Serginho que editava. E... Aí houve um determinado momento ali que a gente falou, cara, estúdio de rádio é muito... Muito... É... Ocupado. É uma concorrência, né? Então, é uma concorrência porque chega o cara com o texto e fala assim, cara, eu preciso gravar isso aqui. Isso aqui é a mensagem do patrocinador, eu tenho que entrar no próximo break. Aí você para a sua gravação, o cara grava. Não, eu preciso produzir isso aqui porque é do programa que vai entrar. Aí você tem que parar. Então a gente falou, cara, a gente precisa sair daqui. Precisamos levar isso... Produzir fora da rádio e entregar pronto. Com mais qualidade, menos correria. E essa puta afobação de toda hora, tem que parar a gravação por causa de alguma coisa. A gente foi gravar num estúdio chamado Trilha Certa, do Homero Lotito. Que ele ditava as histórias dos sobrinhos. As primeiras histórias foram feitas na 89. E acho que o primeiro ano, talvez nem deu um ano, seis meses. Primeiro seis meses foi na 89. Depois a gente já saiu e foi para o estúdio. Ah, tá. E aí ficou melhor, com mais qualidade, tal. Menos corre-corre, né? E já dava uma grana legal nessa época? Tinha patrocinador e tudo? Ou demorou para funcionar comercialmente? É... Porque era um puta sucesso já, né? Quando a gente estava na Rádio... A gente trabalhou quatro anos na Rádio USP sem ganhar um puto. Quatro anos? Quatro anos. Foi o período que a gente ficou fazendo faculdade, né? Ah, tá. Porque eu fazia FAO, que era da USP. O Bonfá fazia FEA, que era da USP. E o Marco fazia ECA, que era da USP. Então os três eram alunos da USP. Então os três estavam habilitados a terem um programa lá, como um programa de estudantes da universidade. E a gente fazia aquilo por hobby, né? Aí, meu... Então a gente já estava acostumado a não ganhar. Entendi. E cada um tinha seu emprego paralelo, né? Eu trabalhava com arquitetura. Eu trabalhava inicialmente num escritório de arquitetura. Depois eu fui trabalhar numa empresa que fazia consultoria na área de shopping center. Consultoria imobiliária. E trabalhava, está na gravata, na Paulista, todo sério e tal. Caramba. E o Bonfá tinha uma empresa de ar-condicionado, cara. Olha só, que aleatório. E o Bianchi trabalhava numa empresa chamada Rádio 2, que fazia... vendia notícias. Então eles produziam um material jornalístico de rádio pra rádios que não tinham estrutura de jornalismo terem seu jornal. E chamava Rádio 2. Então a gente tinha nossos empregos paralelos e a gente fazia aquilo por hobby. Só que o hobby começou a virar sério. Quando a gente foi pra 89, a gente começou a ganhar um salário. Era um salário pequeno. Mas aí, quando a gente se ligou que a gente deveria sair da rádio, aí foi quando a gente propôs pra rádio parar de nos pagar e a gente participar da receita de publicidade. Então a gente nunca foi funcionário de carteira assinada. Era uma coisa bem informal. Acho que a gente dava nota, uma coisa assim. Mas logo quando a gente já saiu, a gente falou, vamos fazer um contrato de prestação de serviço e a gente entrega o produto pronto e vocês veiculam. Aí tem até uma história engraçada, cara, porque a gente não tinha registrado o nome. E, teoricamente, o nome tinha surgido através de um brainstorm, que surgiu da boca do pastor. E, quando a gente saiu, a gente foi virar prestador de serviço, a gente foi registrar o nome. Quando a gente foi registrar, a gente olhou e falou, ih, caralho, 89 já registrou. 89 tinha registrado como uma marca dela. A gente falou, porra, não dá, meu. A gente virou pra 89 e falou, meu, não dá. A gente precisa ter o nome. A gente não pode investir numa carreira, num grupo artístico com esse nome, sendo que esse nome é de vocês. Senão a gente vai ficar eternamente na mão de vocês. A gente não pode. Aí eles falaram, não, não, o nome é nosso, o nome é nosso e tal. Daí eu virei pro Júnior e falei, então, beleza, cara. Então a gente vai trocar de nome. Aí o Júnior falou assim, ah, então tá bom, vai. Aí deu o nome pra gente. Eu não ia fazer sentido, porra, cara. O que ele ia fazer com o nome de Sobrens da Taíde, né? Não fazia sentido. Mas foi uma negociação de dois minutos. Foi um truque. Um truque seis, nove lá. Foi isso, cara. Daí o Júnior falou, ah, tá bom, vai, meu. Fica com o nome aí pra vocês, então, beleza. E aí a gente registrou o nome, transferiu pra gente a propriedade do nome. E a gente, então, se tornou um grupo de humor, de três caras, chamado Sobrinhos da Taíde, prestadores de serviço da 89, com uma produção independente. E aí a gente começou a distribuir, porque a 89 era uma rádio só de São Paulo, uma rádio local. E a gente falou, meu, vamos ver se esse programa dá pra distribuir pras outras emissoras, em outros lugares e tal. A gente falou com o Paulo Mai, que é um radialista, ele tem um programa até hoje, chama Jazz Masters. O Paulo Mai, é. Acho que era o Dourado. E o grande Paulo Mai começou a distribuir o nosso conteúdo. Ele tinha essa expertise, ele conhecia os caras das rádios e tal, e começou a distribuir. E aí o Sobrinhos da Taíde começou a se tornar, vamos dizer, nacional. E a gente, meu, chegou a ter, meu, 70 emissoras de rádio, 50 emissoras de rádio. O número foi crescendo, assim. Num determinado momento, o Paulo saiu e a gente começou, a gente mesmo, a fazer a distribuição e criamos uma estrutura pra isso. A gente montou escritório com funcionário, a gente gravava fora, distribuía pras emissoras de rádio. E a coisa cresceu. E aí a gente tinha, então, uma produtora. Mas a publicidade ainda entrava através da 89? Ou vocês também já estavam indo atrás? Não, a publicidade entrava através da 89. E aí houve um momento em que a gente renegociou o nosso contrato, terminava o contrato, a gente renegociou. E aí a gente ficou com a possibilidade da gente vender o conteúdo, a cota de patrocínio. E aí a gente foi patrocinado, a gente era patrocinado pela Kaiser no primeiro ano, que era naquela campanha dá pra tomar uma Kaiser Anks? Que era sempre uma cagada, uma situação, meu, tipo, sinuca de bico, assim. E o cara fala, ih, dá pra tomar uma Kaiser Anks? Então esse era o mote da campanha. E aí eles patrocinaram a gente um ano e na renovação eles não quiseram renovar. Eles não quiseram renovar, a Skoll veio e pau. Pegou e ficou três anos sobrinhos da Taíde com a Skoll. Daí a gente, meu, virou garoto propaganda da Skoll. Fomos viajar o Brasil inteiro com Skoll Rock e Skoll Supercross. Skoll Rock era um campeonato de bandas amadoras. E sempre, meu, era um dia de bandas amadoras, no final tinha os vencedores. Eram oito etapas no Brasil inteiro. E no final tinha o show de uma banda nacional e o show de uma banda internacional. E aí, meu, muito engraçado, cara. Imagina, a gente viajou oito cidades, meu, com os caras das bandas. Mas vocês faziam o quê? Faziam um showzinho? A gente fazia troca de palco. Ah. Imagina, meu. MC, tipo, da cerimônia. Tipo, apresentava a banda de Campinas. Os... Os... Campineiros. Campineiros. Aí eles se apresentavam. Aí depois tinha que entrar à próxima banda. Entre uma banda e outra, tinha que fazer aquela troca de palco. Que era uma puta de uma logística e demoravam alguns minutos. Esses minutos, para os caras não começarem a depredar a casa, a gente ficava fazendo zoeira, entendeu? Mestre de cerimônias. Piada. Interagir. É. Dando boné, dando brinde para os caras, interagindo, até a outra banda estar pronta para começar. E aí foi muito engraçado. As putas histórias, mano. Cara, tem umas histórias muito engraçadas. Ah, meu, tem umas que nem dá para contar aqui. Do que? De zoeira? De zoeira. De, meu, puta, de tudo, né? De... Não, bom, teve uma muito engraçada, cara. A gente foi fazer no Imperator, que era no Meier, no Rio de Janeiro, cara, uma casa gigantesca. E era um dia que ia se apresentar Angra. Angra era... Meu, Angra, meu, heavy metal, e os caras muito, meu, tudo com a cabeça preta, cabeludo. Meu, e aí antes, cara, imagina, toda banda, meu, os caras já, meu, de má vontade, tudo que não é Angra, eles estavam, meu... E aí, meu, os caras botaram Virguloides para tocar. Nossa, cara, não tem nada mais distante do que Angra, do que Virguloides. Lembra, Virguloides, essa bomba não, 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 acharam um bagulho no banco de trás, essa bomba não andam mais. Meu, imagina, entrou Virguloides antes do Angra. O Virguloides, cara, fez o pior show da vida deles, cara. Eles foram xingados, a gente foi xingado tanto que o Marco falou, meu, eu não entro mais. Sério? Eu não entro mais. Eu não vou, eu não vim aqui para isso, eu não faço, não faço, o Marco, meu, surtou, até meio chorou assim, cara, falou, meu, não vou mais. Sai daí, filho da puta, jogando coisa. Meu, a gente botava o pé no palco, tinha 5 mil caras mandando, assim, vai tomar no cu, vai tomar no cu, caralho, mano, o que a gente vai fazer? Aí eu olhava para o Paulo, eu dava risada, o Paulo dava risada, a gente zoava. Aí, meu, foi assim, as bandas todas, né, aí teve o show do Virguloides, aí era a premiação, e aí o Angra, aí na premiação, terceiro lugar, os caras, Virguloides, nem estava competindo, muito sacanagem, os caras do Virguloides, porra, cara, não sei o que eu vim fazer aqui, puta sacanagem, e aí, meu, tinha umas histórias dessas, cara, umas histórias com, com, umas histórias com, o Rodolfo, o Digão, como é que chama a banda, caralho? Charlie Brown? Não, Raimundo, Raimundo, desculpa, Raimundo, os caras em Recife, cara, os caras muito doidos, meu, os caras, o Digão, deu uma sumida, eu falei com ele, vem aqui, é, o Digão sumiu, cara, aí estava o, o baterista, o Fred, né, puto da vida, no lobby do hotel, eu falo, caralho, meu, nós estamos no show, cadê o puto do Digão, meu, porra, aí, eu vejo o Digão, aparece com as, três mulheres, assim, e aí, meu irmão, qual é que é, vamos lá, então, para, os caras, meu, falei, cara, essa banda não vai durar, a gente tem feito, não durou, cara, não durou, não durou, caralho, essa época deve ter sido muito legal, rodar, pô, então tinha umas bandas grandes que faziam, né, esses eventos da escola, não, era banda grande, cara, no final era sempre uma banda foda, e, meu, uma, e uma internacional, teve uma cena, cara, muito engraçada, meu, era o, Everett Viana, meninão ainda, antes do acidente, aí, meu, cheguei tarde no hotel, assim, cara, aí, eu vejo o Everett Viana, no lobby do hotel, assim, aí, ele fala, tinha umas meninas conversando, assim, aí, pô, elas querem subir, tal, não sei o que, ele fala, meio que falando ali com o conciente, pode subir, aí, ele falou assim, ah, tudo que eu tenho a oferecer, é um bom vinho, e clips da MTV, aí, as meninas falaram, tá bom, e eu peguei essa, frase, cara, é um bom vinho, e clips da MTV, maravilhoso, meu, eu peguei essa frase, assim, toda vez eu repetir essa frase, cara, eu vou usar isso pra vida, cara, tudo que eu tenho a oferecer, um bom vinho, e clips da MTV, vinho, mandíbula, eu vou usar isso daí, pra pegar a mulher, cara, ó, puta chaveca, se vocês quiserem subir no quarto, é o que eu tenho pra oferecer, vinho e clips da MTV, as meninas falaram, o que? Clipe do que? Caralho, tinha umas coisas muito engraçadas, cara, essas viagens eram muito boas, mas fora essa daí, que teve do Angra, a galera recebia vocês bem, recebia bem, cara, ou tava lá, não, quer ver a banda e foda-se, meu, é uma situação muito ingrata, você ir fazer um, um mestre de cerimônias, porque os caras não querem o VIP, é, eles querem beber, né, é, não, igual o Paulo Maia, cara, que é o primeiro cara que distribuía as coisas, o Paulo Maia era o putador xarope também, uma vez ele falou, cara, consegui um negócio do caralho, do caralho, eu falei, o que que foi, Paulo? Não, carnaval, carnaval, tá tudo fechado já, falei com o Dodô e Osmar, vai ser o trio elétrico, Dodô e Osmar e Sobrinhos do Ataíde, aí Dodô e Osmar vão tocar uma música, aí para, vocês mandam uma piada, aí volta a música, aí para, vocês mandam uma piada, falei, cara, qual é a chance, bicho? Meu, você acha que, é o carnaval de Salvador, todo mundo jabadá, meu, cheirando lança, meu, querendo catar a mulher, ela para a música, não, agora vamos ouvir uma piada, Felipe Xavier, aqui sobre os Ataíde, vai contar uma piada ótima, vai lá Felipe, conte a piada, puta, óbvio que não, eu ia ser esfaqueado, meu, não dá, né? Não tem, cara, as ideias, não, os caras tinham as ideias que era foda, meu, era foda, é que nem a gente, quando colocam a gente para fazer show em puteiro, entre um strip e outro, colocam um comediante, cara, qual é a chance de dar show em puteiro? O Patrick Maia me contou que fez recentemente no Bahamas. Exatamente. Ele foi lá. Bahamas eu fiz naquele Fazendia, que é uma casa famosa de Campinas, era, eu entrei depois de uma mina vestida, ela estava pelada com a bandeira do Brasil, ao som de Cazuza, sabe? Brasil, mostra a tua cara, e ela jogava a bandeira no final. Mostra a tua cara, ela abria e jogava, aí depois ela saia do palco pelada, com vocês, Rogério Villela, qual a chance? Qual a chance de você agradar? Rogério Villela? Caralho. Cara, é, 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 na cabeça do produtor faz tudo sentido. Todo sentido. O cara não faz aquele negócio. Nossa. imagina o cara, parar o Trio Elétrico, a galera louca, agora umas piadas pra vocês. Dodô e Osmar, e sobrinhos do Ataíde no Trio Elétrico, cara, porra. Pode ser o, sei lá, cara, pode ser o Paulo Gustavo, pode ser o cara mais famoso que for, não vai rolar, né? Puta que pariu. Com o Cavalcante, não rola. Nem fudendo. Mas, meu, aí foi isso, cara. A gente, foram bons momentos ali. Na 89, foram quantos anos? Foram quatro anos. E aí? Foram só quatro anos e marcaram uma geração, né? E aí nada de televisão nesse período da 89? Teve o MTV Rock e Go. Foi nesse período? Foi. Ah, é? A gente fez em 97. É, porque tinha tudo a ver com o MTV, né? É, sim, sim. A gente foi contratado em 97 pra fazer o Rock e Go. Os três. Foi como sobrinho da Taíde mesmo. É, Rock e Go com os sobrinhos da Taíde. E era só um campeonato de banda. Não era um programa de entrevista que depois virou, né? Depois virou, né? Era só o campeonato entre músicos. E muito engraçado, né, cara? Porque... Primeiro já começou a contratação e já foi engraçada, né? Porque, meu, os caras marcaram reunião às três da tarde. Meu, três da tarde, cara? Meio da tarde, né? Aí a gente falou, amor, vamos almoçar. A gente almoça ali na Padaria Real, que era ali do lado. Almoça lá, tal. Bate um papo e sobe. Três da tarde a gente vai ter reunião, né? Aí foi o primeiro dia lá, meu, reunião na presidência. Meu último andar. Puta, André Weissman, Zico Góes. Todos os caras. Olha o Jorjão, Espírito Santo, meu. Só os... Manda chuva da MTV da época ali, tal, não sei o quê. Mano, começava a reunião, minha barriga começou. Blá, 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 blá. Aí eu falei, puta, vou ter que cagar, né, cara? Aí eu pedi, pô, tem um banheiro aqui. Ah, tem ali, tal, não sei o quê. Eu saí, pô. Saí pra dar uma cagada. Você demora um certo tempo, né? Para fazer uma bela de uma cagada. Da feijoada, meu. Aí eu voltei e tal, lá, depois de uns cinco minutos, beleza, sentei, e aí, tal, não sei o quê. Aí marcamos uma segunda reunião. Três da tarde. Fomos lá, comemos na real. E o meu intestino, ele é um reloginho. É um reloginho, é. Um reloginho. Três da tarde. Cagado. Três e quinze, daí eu... Falei, puta, preciso cagar de novo. Puta, com licença, tem um banheiro, vou ao banheiro, tá? Não, beleza, tal. Foi. Na terceira vez, cara, o cara falou assim, mano, na terceira reunião, porque foram algumas reuniões. A terceira reunião, quando eu pedi pra ir no banheiro, meu, eu voltei, o cara falou assim, olha, eu queria falar uma coisa, tá? Eu não tenho nada a ver com a vida pessoal de vocês e tal, mas, cara, nós tivemos problema aqui com pó. Os caras, meu, cheirando pó, eu já quero saber desde já, mano, se ficar indo no banheiro, não sei o quê. Eu falei, não, pelo amor de Deus, cara. O cara achou que você ia cheirar. Achou que eu ia cheirar. Não, eu sou cagada. Não, é só a porra. Imagina, eu sou mal careta, você tá louco, mano. Vai cheirar o que eu fiz. Falei, meu, vai no banheiro. Falei, porra, você ficou marcando reunião três da tarde, a gente vem comer feijoada aqui na padaria real. Você quer que eu faça o quê, caralho? Aí foi uma puta gargalhada, meu, porque ele deu uma puta em domingo direta, assim, mano. Nossa, mano. Falou assim, cara, olha, a gente já teve problemas com drogas aqui, apresentadores com problemas de drogas, meu, a gente já quer saber de já. Vocês têm algum problema com isso? Daí eu falei, ih, mano, ele tá mandando essa pra mim, né? Falei, cara, pelo amor de Deus, ó, eu sou careta, eu sou bonzinho, não sou louco. Posso ser louco em outras coisas, mas isso não. E aí, qual que era a negociação? Era pra fazer, a princípio, só esse programa? Meu, era pra, eu acho que eles fizeram um programa antes que era com a Soninha e o Samuel Rosa e o Olho no Lance é Silvio Luiz. De futebol? De futebol e não tinha ficado engraçado. Ah, tá. E aí, os caras, meu, tiveram a ideia de chamar a gente. Quando a gente fez com o engraçado pá, caralho. Mas eles que deram alguma direção, tipo, vai lá e se diverte. Eles falaram, meu, vocês podem zoar todo mundo, pode, meu, tirar sarro, fazer piada, pode zoar. A única coisa que vocês não podem falar é que o João Gordo é traidor do movimento punk. Ah, vá. Falaram, meu, a única, a única, a única ressalva era essa, porque o João Gordo tinha sido, acabado de ser contratado. Não, e rolava esse papo direto. E os caras falaram, meu, pô, o cara do rato de porão, agora vai ficar, meu, pagando de comédia aí, me entrevistando, fazendo programinha de entrevista. Então, estavam chamando ele de traidor do movimento punk. que ele ficava puto da vida. Aí, os caras falaram para a gente, né, não pode falar isso, porque, meu, ele perde a esportiva, ele fica louco, mano. Caramba. A gente falou, beleza, não, pode deixar. O resto pode zoar? Pode zoar? Pode zoar, todo mundo pode. Primeiro jogo, entra o João Gordo em campo, bom, fala, tá lá entrando o João Gordo, o mais conhecido como o maior traidor do movimento punk. Os caras, não! O cara já tirando o fone, já saindo de tudo. Porra, falar para não falar é a mesma coisa, fica na cabeça. Não, pediu para não falar, é aí que a gente vai falar. O cara vai ficar puto? Tá, tá bom, então não... Óbvio, quebrou o tabu, o João Gordo cagou de rir, falou que se foda. Aí quebrou o tabu, os caras falam, bom, foda-se, agora, quebrou o tabu, pode falar o que for, ele cagou de rir, foda-se, e acabou dissipando essa piada, que ele era o traidor do movimento punk da melhor maneira possível, quando você aceita a piada. Ele aceitou a piada e pau no cu, e aí foi um puta sucesso o programa. Uma das coisas que vocês zoavam direto, e que eu lembro que o cara ficou puto, foi Engenheiros Havaí, não foi? Engenheiros Havaí. Esse não gostou da brincadeira. Como que era que vocês falavam? Porque, meu, tinha um personagem que era o Pequeno Wilber. Ah, é. E o Pequeno Wilber, ele vivia... Explica como que era. Era assim, o Pequeno Wilber, ele vivia no rancho do vovô Walton, e ele vivia lá conversando, olá, flores. Olá, Pequeno Wilber. Olá, pedra. Olá, Pequeno Wilber. Olá, papagaio. Olá, Pequeno Wilber. Quando, de repente, apareceu um monstro no sítio, e o monstro foi lá e atacou o Wilber e tal, e aí o Wilber tentava dialogar com o monstro, não sei o quê. Então, cada vez, era o Terrível Homem das Neves, era o Godzilla, era um cachorro raivoso de sete cabeças, não sei o quê lá. E aí a gente começou a ficar... Faltar monstros pra... E a gente começou a pensar em outros tipos de coisas que pudessem assustar o Pequeno Wilber. E uma delas foi o Humberto Gessinger. Então, um dia, eu estava no rancho do vovô Walton quando, de repente, apareceu um engenheiro do Havaí cantando as suas músicas ridículas que ninguém tinha paciência pra escutar e não sei o quê. E a gente fez uma puta de uma crítica aos sobrinhos do Ataíde, ao engenheiro do Havaí, zoando pesado, o cara. Mas era uma zoeira engraçada, entendeu? A história era engraçada. O que vocês falavam? Eu não lembro. A gente tinha as músicas da época. As músicas que estavam tocando do Engenheiros na época e a gente fez uma zoeira. E ele ficou puto. Putasso. Publicamente, não foi? Ah, ele... Eu sei que saiu na mídia alguma coisa, né? Ele se manifestou e tal e não gostou da brincadeira. E aí, num dos Skull Rocks era, meu... Era a atração nacional Engenheiros do Havaí e a internacional Emerson, Lake & Palmer. Caralho. E aí, meu, nós fomos chamar e a gente ficou meio, tipo, ali no backstage com o cara. O cara não cumprimentou, não olhou na nossa cara, passou, meu, tipo, vou falar com vocês. Caramba. Limão total. Limão. Mas vocês zoavam com... Não só com ele, com várias bandas. A gente zoava com todo mundo. O Nath... Ah, meu, a gente zoou o Ira uma vez, cara. É. Que o Ira fez uma música que falava assim, já fumei todos os baseados, já fumei todos os cigarros, não sei o quê. Era uma música que eu não lembro mais como é que era, mas era meio na salinha. E aí, o Ira entrou no rancho do vovô Walton falando, já fumei todos os baseados, já fumei... E o Ira falava, porra, você é mal malandrão, hein? E ele ficava, ah, 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 que era muito zoeira. Então, cara, era normal zoar. E aí falava assim, não, porque daí chegou o Nasi destilando suas poesias baratas de porta de botequim. Que era, meu, era pesado. Pesado pra caralho. E o Nasi cagou de rir, cara. Encontrou com a gente uma vez, eu falo, vocês são os filhos da puta, eu caguei de rir, puta. Esse aqui é o lance, cara, que a piada é homenagem, né, cara? Pô, só faz piada com quem tá em muita evidência, cara. E a gente zoava todo mundo, os caras cagavam de rir. E no Rock Go era mais assim. E tinha os personagens, né? Qual que era o goleiro lá? O Claston! 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 Era o cara lá, ele é um músico de uma banda, eu nem lembro qual era a banda, que não tinha uma expressão musical, assim, até tinha, enfim, mas o Claston, eu acho que ele era baterista, se bobear, eu não sei, eu tô falando besteira aqui. O pessoal do chat pode ajudar a gente aí. Tô falando besteira, eu não sei o que o Claston, qual era a banda, nem nada, mas o Claston virou uma figura pública fudida, porque, meu, tudo era o bordão do Bonfá, né? Ele gritava, Claston! E o Claston, meu, saiu do anonimato pra, meu, pro estrelato pelo Rock Go, né? Por ser o grande goleiro do Rock Go. Mas eu lembro que vocês zoavam pra cara o Marcelo D2, todo mundo, né? Todo mundo, todo mundo, era muito engraçado. A gente fez em 97, foi um puta sucesso. Em 97 foi a maior audiência da MTV. É mesmo? A gente só, a gente ou empatou ou ganhou do VMB. Caralho, entregou. Então era o VMB e o campeonato de bandas, meu, do Rock Go. Era foda. Era o evento foda da MTV. Nessa época, onde era o campo? O campo era onde? Era no SPAC. Era o SPAC. Ah, tá. Que é aquele campo lá na... O mandíbula tem informação aí. O pessoal falou aqui que era percussionista do Detonautas. Aí, tá vendo? Classo. Virou o mais famoso que o vocalista. Exatamente. O percussionista, viu? É, o percussionista. Ganhou a grande coisa. Ganhou a sua estrela na calçada da fama. Tem uma história engraçada do Rock Go, que você lembra? Você fazia o repórter de campo nessa época? Eu fazia o repórter de campo. Fazia uma merda de repórter de campo. Por que você não... Cara, porque eu não tenho essa cara de pau de chegar com o microfone, botar na cara do cara e fazer a piada, meu. Tipo os caras do pânico, né? Que chega já destruindo. Eu não sou esse cara, meu. Só de um talento pra ele. Eu acho que eu também não teria essa cara de pau também, não. Puta, uma vez eu cheguei e falei, meu, uma piada muito boba pro Dado Vila-Lobos, e o Dado Vila-Lobos me deu uma... Tipo, não achei graça. Meu, aquilo me destruiu, assim. Eu falei, nossa, cara, eu fiquei com uma cara de cu, que acho que a piada virou a minha cara de cu, né? E tanto que me desarmou, assim. Eu não tinha muito esse perfil. Tanto que, quando acabou o grupo, a MTV continuou fazendo o Rock Go, só que com o Bonfá e o Bianchi, eu que era repórter de campo, saí e entrou o Marcos Mion no meu lugar. Não era mais Rock Go? Aí virou só a MTV... Rock Go. Rock Go. Virou a MTV Rock Go. Porque o Marco fazia o comentarista, o Paulo o narrador. É. Era isso. E eu era o repórter de campo. Mas essa duplinha, narrador-comentarista, ela já existia. Isso daí era uma brincadeira do Marco e do Paulo. Mas não no programa da 89. Não, não, não. Isso daí era uma zoeira. Porque os dois são palmeirenses. Tá. E os dois gostam muito de futebol. E eles tinham essa brincadeira de ficar fazendo uma narração zoeira. E uma vez, teve um evento da 89 na praia do Guarujá. Lembra que as rádios faziam? Lembro, lembro. Um stand do verão. 89 em verão. Então tinha um puta de um stand, um palco na praia desanceada no Guarujá. E era, meu, atividade o tempo inteiro. Promoção, adesivo, camiseta, boné, show, tatatá. Numa dessas, a gente foi lá fazer aquelas apresentações infames. E aí, meu, tinha acabado, né? A gente tava meio de bobeira ali e tinha um vôlei de praia que tava rolando. E o Bonfai e o Bianchi com o microfone. E eles começaram a narrar o vôlei de praia de uma galera que tava jogando ali. Desconhecido. Mano, só que, meu, narrando com aquela torre de caixa acústica do evento. Então era um puta som. E, de repente, meu, os caras do nada começaram a narrar e ficou engraçado pra cacete, meu. Começou a juntar gente pra assistir. De repente, meu, o evento que a 89 queria, que a gente tivesse feito o show, virou assistir o campeonato de... Como é que falou? A partidinha de vôlei ali. Inocente, com anônimos jogando, só que os caras fazendo piada o tempo inteiro. Falando que o cara aparecia não sei o quê, a fulana aparecia sei lá o quê. Inventando nome. Inventando nome. Nome de... Patrocinador fictício. Inventando todas essas bobagens que a gente fazia no rádio. Inventando as jogadas. Só que narrando ali. E aquilo tinha ficado muito legal. Então, eles já tinham essa pegada. Já tinham. Tanto que, quando surgiu o convite da MTV, porra, cara, que nem uma luva, né? O Bonfá falou, meu, isso eu sei fazer de pé nas costas. E o Bianchi também. E eu fiquei meio sem função. Eu falei, porra, eu posso fazer o repórter de campo, então. E aí foi assim. Daí fizemos 97, 98. A Bandeirantes nos contratou para fazer um programa chamado Bola Fora com os Sobrinhos do Ataíde. Qual que era a ideia? Era vocês entrarem no meio do jogo? A gente entrava... Eu lembro disso. É... 10 minutos antes da partida, fazendo um compacto zoeira da partida da jogada anterior. Da rodada anterior? Da rodada anterior. Tá. Então, a gente pegava o principal jogo da rodada anterior e editava, alterava resultado. Os caras ficavam putos da vida. Mas, tipo, o Corinthians ganhou de 3x1 do Palmeiras. A gente falava que o jogo foi 1x0 pro Palmeiras, sabe assim? Sei. E contava outra história. Contava outra história. Dublava jogador. Botava patrocinador fictício. Fazia um show do intervalo, meu, com umas puta... Vídeo cacetado, engraçado. Fazia uma zoeira, meu, muito boa ali. Fizemos durante um ano. E aí a MTV chamou de novo a gente pra voltar pra MTV em 99. Então a gente fez em 97 e em 99. 98 não. Mas nessa pausa que vocês não estavam lá, quem que fez no lugar de vocês? Ou não fizeram? Foi de novo Soninha e Silvio Luiz e sei lá mais quem, cara. Tá. Acho que foi isso. Acho que foi o... Aquele cara da Deck... Daquela gravadora Deck. Rafael, lembra? Não imagino. O cara com uns dreadzinhos. Ah, não sei. Rafael. Mas quando vocês voltaram pra MTV ainda tava como Sobrinhos. Aí voltamos em 99 como Sobrinhos. Também foi outro puta estouro. Tá. 98, é. E o evento foi cada vez maior, né, cara? Os jogos, o lugar... Aí em 2000, em 99, final de 99, acabou o grupo Sobrinhos da Taís. A gente se desentendeu. Cada um foi seguir a sua vida. E em 2000, a MTV chamou o Bianchi Bonfai e não me chamou porque eu era um... Era um repórter de campo meia boca. Nem você gostava do que tava fazendo. Eu não gostava. Aí botaram o Mion no meu lugar. Como que foi essa separação? Porque vocês estavam no auge. O que que rolou? Aquele desentendimento tipo de banda? Cara, foi uma puta de uma cagada, cara. Foi puro ego. A gente era moleque e a gente tava fazendo muito sucesso e ganhando dinheiro. Isso é um problema. Quando começa a ganhar muito dinheiro e muito moleque, cara... Sobe pra cabeça, não sei. Subiu. E aí... O ego. A gente tava pensando em fazer um programa de TV e estudando como é que ia ser. E aí, meu... Quem ia escrever? O Marco queria que só ele escrevesse. Ele fosse o... O redator. O redator-chefe. E a gente queria também escrever e tal. Porque no início, o Marco Bianchi era o redator. Ah, é? Eu quase não escrevia. Quase não escrevia. Eu comecei a escrever de verdade depois que acabou o Sobrinhos da Thaís. Porque até então, eu era o que menos escrevia. O Bonfá escrevia de vez em quando. O Marco escrevia a grande maioria dos textos. E eu escrevia muito pouco. Mas os três faziam vozes. Os três. Eu fazia as principais vozes. Porque eu tinha essa habilidade de timbres e vozes e fazer isso bem. O Bonfá fazia as vozes mais de locutor e tal. Então, toda a história tinha uma voz mais de locutorzão, narrador. Era o Bonfá que tem esse vozeirão. E o Marco fazia umas vozes de personagem... Vamos dizer, é o personagem que faz a escada para o personagem. Então, quando eu tinha o... Pequeno Wilber, por exemplo. Pequeno Wilber. Aí ele fazia a narração. Estava o Pequeno Wilber no rancho do Vovô Walton. E eu fazia o Wilber. Ele fazia também a narração do show de explosão. Não era ele? É ele que fazia. É ele que fazia. Eu lembro. Mas as personagens, né? O Peterson Foca, o Pequeno Wilber, a Valesca. Era mais eu que fazia. E o Marco fazia o Marquinho. Ah, é verdade. Que era o Seu Gilmar e o Marquinho. O Bonfá era o Seu Gilmar e o Marco era o Marquinho. Qual que era a história mesmo? Que falava, ah, os americanos são muito melhores. E o pai era o Xi Marquinho. Que pegou, né? Virou Xi Marquinho até hoje. Xi Marquinho. E o lance do... O que eu estou fazendo na varanda de cueca? Churrasco. Onde era isso? Isso daí era uma... Pegando carona numa propaganda de churrasqueiras. Que existia que o cara falava, Agora você pode fazer churrascos na sua varanda do apartamento. Ou na sala de estar. Você pode fazer churrasco em todo lugar. Com a churrasqueira que não solta fumaça. Daí a gente fazia o Fumas Grill. E aí era o... Fumas Grill, é mesmo. Fumas Grill. E aí o... Era o... Era esse cara que falava, O que eu estou fazendo de cuecas no apartamento? Churrasco. Agora você pode fazer churrasco em qualquer lugar da sua casa. Aí o cara falava, Oh, Tavares, está pegando fogo na sua cueca, porra? Relaxa, pô. Senta e toma mais uma chuleta. Come uma chuleta aí. É, pode crer. Era isso. Então os papéis no começo era isso que você falou. O Bianchi era o roteirista principal. E o Bonfá ajudava. Vozes era mais você e o Bonfá. E o Bianchi fazia as coisas. É, o Bonfá... Vozes... Eu e o Bianchi fazia muitas vozes. O Bonfá fazia um pouco menos de vozes. Ah, o Bonfá fazia menos, tá. E assim, sempre nas histórias, o personagem mesmo era eu que fazia. E aí o Marco fazia mais a voz. É, mas não era sempre também. Tipo, a gente viu agora, tem outros exemplos. Mas talvez os que mais tenham se destacado eram as vozes que eu acabei fazendo. E o Marco, um excelente roteirista. É, escreve pra caralho. Excelente, escreve pra caralho mesmo. Muito bem. E aí quando a gente começou a pensar em fazer roteiro, o roteiro do programa de TV, aí começou essa briguinha de egos. Quem vai escrever? Quem vai escrever. E aí teve uma cena que foi fatídica, cara. Que foi... A gente contratou um cara pra ser o nosso... coach de atores. Como assim, coach de atores? É, cara, a gente queria, meu, aprender a se soltar, a atuar e tal. Porque a gente só fazia rádio, né? A gente nunca tinha feito imagem. A gente fazia como... Vocês mesmo. Rock e Goal. Mas éramos nós mesmos. A gente nunca tinha interpretado o personagem. Não era tipo cacete planeta que os caras faziam vários personagens. Aí, meu, a gente contratou o Flávio Mendes pra ser nosso professor de teatro. E era na casa do Marco de manhã cedo. Que pro Marco já é um problema, porque ele gosta de dormir até tarde. Então ele já tinha que acordar, já acordava meio de mau humor. E aí um dos exercícios, cara, era pra gente começar a dar risada. Ah, vamos dar risada, vamos soltar. Meu, e de repente, cara, e era pra eu, o Bonfá e o Bianchi, de repente eu, o Bonfá dando risada, e o professor também, pra estimular a risada, eu olho o Marco assim. Dando uma risada meio sem graça, ele tava ficando puto, cara. Ele começou a ficar puto porque a gente tava fazendo barulho e que os vizinhos iam achar que ele tava muito louco e dando gargalhada de manhã naquele horário da manhã. Puta maconheiro, né? Tipo, puta maconheiro, meu, dando risada, não sei o que. E ele entrou, começou a entrar numa paranoia que o vizinho ia se ligar. E ele começou a ficar muito puto. E eu e o Bonfá percebemos que ele começou a ficar puto. E aí, cara, calma. Aí a risada virou de verdade. Deixou de ser exercício e virou verdade. Meu, aí eu tava chorando. Ah, meu, cagando, de rica. Cagando no chão. Bonfá também, meu. E o meu... Aí ele falou, para! Chega! Fora da minha casa, todo mundo! Surtou. Sai já da minha casa! Não quero mais você aqui! Meu, da gente, caralho, Marco. Mas o que aconteceu? Não, porra, sai da minha casa! Vocês tão vendo que vocês tão fazendo bacão? Meu. E aí isso virou a briga e o fim de sobrinha da Thaís. Tá zoando? Por causa de uma bobagem. Caralho, velho, que estopinho. Por que, cara? Porque foi um estopim de um monte de coisa, cara. Foi juntando, né? Porque, meu, eu conheci os caras desde os sete anos de idade. E a gente, meu, tava trabalhando junto desde 91. Convivendo pra caralho. A gente estudou, a gente estudou junto, de 79 a 90. E trabalhou de 91 a 99. Cara, eram 20 anos de histórias. Então, quando a gente começou a bater boca na casa dele... Puta aí. Virou, tipo, puta, aquela vez no sítio da sua avó, você falou não sei o quê, não sei o que lá. Ah, mas aquela vez no campo de futebol, você fez não sei o quê lá. Ah, mas aquela vez que a gente tava... Meu, começou a virar umas histórias, meu, de puta, meu. Na quinta série, você falou isso pra mim, não sei o quê. Você pegou o meu lanche, você deu em cima daquela mira. Meu, é, puta, virou, cara, caixa de Pandora. Começaram a sair todos os demônios de uma amizade de 20 anos, de uma briga boba, por um motivo bobo, mas que era o estopim do quê? De um monte de ego ali que tava querendo, meu, se prevalecer e controlar o grupo e explodiu. Aí, no dia seguinte, o Marco ligou e falou, meu, acabou o grupo. Caralho. Falei, como? Teve nem conversa, assim. Teve nem conversa. Falou, não, não quero mais, não quero mais, acabou, acabou, acabou. Aí a gente falou, meu, a gente tem um contrato com 89 pra cumprir. Falou, então a gente cubre o contrato, acabou com 89 o contrato, acabou os sobrinhos. E foi assim que acabou. E tinha mais quanto tempo? Tinha mais uns cinco meses, quatro meses, que a gente daí ficou se encontrando e era... Meu, se encontrava, meu, mal se falava. Fazia o que tinha que fazer. Fazia o que tinha que fazer. Virava as coisas e ia embora. Puta clima de merda. É, imagina. E o grupo com data de encerramento. E acabou. Caralho. Aí eu falei, nossa, mano, acabou o sobrinho Zataíde. Eu não sei escrever. Não tenho mais o Marco pra escrever as piadas pra mim. O que eu vou fazer? Vou ter que escrever eu. Aí meu Bonfá me ligou, falou, porra... Porque nessas a briga foi mais com o Marco, né? Porque eu... Ele decidiu. É, é. Ele que, meu... E fui meio eu e o Marco que tretamos. E o Bonfá ficou meio, tipo, de olho arregalado, olhando, assim. E aí a gente tretou e acabou o grupo. Aí o Bonfá me ligou e falou, porra, Felipe, vamos fazer um programa nós, então? Quem que se dá bem... O Bonfá cuidava bastante da parte comercial, assim como eu, né? Até hoje ele é bom nisso, né? Por causa das desedades. É, então. A gente fazia essa parte juntos aí nessa empresa que a gente tinha. E aí eu falei, beleza, então vamos fazer. Daí a gente começou a fazer um programa na Jovem Pan. Chamava-se Boca Cheia. Que era um programa de manhã, das seis às oito da manhã. Notícia com quadrinhos de humor. Será que eu lembro disso? Saiu algum personagem disso? Não, né? Era só... Não, disso não. Mas aí, cara... Aí a gente ganhou também um espaço na Jovem Pan pra fazer um programa que chamava-se Espaço de Inutilidade Pública. Que aí eram quadrinhos de humor. Tipo sobrinhos. Tipo sobrinhos. Sorinhas curtinhas de um minuto e meio, dois minutos. E aí, nesse espaço de inutilidade pública, é que eu criei o Homem Cueca. Porque o forte de vocês era criar personagens, né? E lá no outro, nesse primeiro, como chamava? O Boca Cheia, não. O Boca Cheia, não. Era só notícia, mas a gente fazia umas piadas de notícia. São umas coisas ligadas à notícia, piadas de notícia. Aí não bateu muito forte. Não chegou a pegar ou pegou? Cara, era muito difícil de fazer. O programa começava às seis da manhã. Então a gente tinha que chegar na rádio às cinco, cara. Pra chegar na rádio às cinco, você tem que acordar às quatro e meia. Pra você acordar às quatro e meia, você tem que dormir às nove. E eu não conseguia dormir às nove. Então, meu, comecei a ter uma vida de maluco, né? Comecei a, meu... Às vezes, meu, ia varado. Ia dormir só depois do programa. Porque, meu, aí, tipo, eu tinha uma namorada e depois eu me separei. Aí eu fiquei numa fase que eu tava solteiro, morando num flat, fazendo um programa, meu, que começava, que eu tinha que chegar na rádio às cinco da manhã. Meu, eu saía pra balada. Saía direto. E, meu, ia direto pra rádio, fazia o programa, saía às oito da manhã, chegava em casa, comia uma coisa, ia dormir às nove e acordava às quatro da tarde. Caralho. Engordei dez quilos em seis meses, cara. Vida totalmente errada. Se regrada, meu, uma puta vida maluca. E aí eu e o Bom Fato também começamos a se dar muito mal no programa, cara. Muito mal. A gente começou, meu, não se entender. E... Aí, cara, a gente decidiu, meu, então separar... Não, mas aí foi pro Inutilidade Pública. A gente tava fazendo os dois simultâneos, né? Ah, os dois simultâneos. O Boca Cheia e o Espaço de Inutilidade Pública. Daí, quando a gente decidiu se separar, no Espaço de Inutilidade Pública, eu escrevi os meus quadros na minha casa, no meu computador. O Bom Fato escrevia os quadros dele na casa dele com o computador dele. A gente se encontrava na rádio e aí eu apresentava os textos e ele fazia vozes complementares nos meus textos e ele apresentava os textos dele e eu fazia vozes secundárias nos textos dele e a gente editava lá na rádio e tal. Aí, quando a gente decidiu separar, eu falei, meu, então tá bom, então separa. Eu falei, você fica... Eu nem queria mais apresentar o programa. Eu falei, meu, fica com o Boca Cheia, que eu não aguento mais acordar de quatro e meia da manhã, meu, tomar no cu, não aguento mais isso e eu vou ficar com os meus personagens. E aí a gente separou. Que era mais o Homem-Cueca ou tinha mais coisas? Na época era basicamente o Homem-Cueca. O resto era meio coisas avulsas, assim, que a gente chamava, eram historinhas, mas o que era importante mesmo é o Homem-Cueca. Eu falei, meu, o Homem-Cueca, então eu vou seguir adiante. E aí a gente se separou, cada um foi pra um canto. Ele continuou na rádio? E ele continuou fazendo o Boca Cheia e logo depois desistiu e saiu fora. E eu continuei daí fazendo o Homem-Cueca sozinho. Na Jovem Pan. Ah, na Jovem Pan mesmo. É. A gente separou. Eu falei, eu vou fazer os meus personagens e você continuou com suas coisas. Ele continuou com o Boca Cheia. Aí logo depois ele já saiu do Boca Cheia e saiu da rádio. Ah, entendi. E eu continuei fazendo o Homem-Cueca e foi um puta de um sucesso. E aí foi o primeiro sucesso que eu fiz. Escrevendo. Textos escritos por mim. E aí, cara, o Homem-Cueca foi uma bênção pra mim, porque eu ganhei a autoconfiança de falar, cara, eu tenho, eu consigo existir como uma carreira solo. Que até então, tudo que eu fazia era sempre em grupo, em grupo, em grupo. Me deu muita insegurança, né? Falei, putz, será que eu sou capaz? Será que eu vou dar conta? Será que eu sei escrever? Ou eu vou ter que mudar de profissão? Vou ter que voltar pra arquitetura, né? E aí, meu, não, cara, o Homem-Cueca foi um puta sucesso e aí foi o início da minha carreira solo, que daí vieram todos os outros personagens. Mas explica o Homem-Cueca aí pra quem não conhece o nome. O Homem-Cueca era um personagem que era o super-herói, é ainda, né? É o personagem super-herói que ele é humano, humano da periferia, que fala com todas as gírias da periferia. E aí, mano, certo? Pegou o bordão pra caralho. É, por quê? Porque na época, cara, o rap nacional tava aflorando. Ah, época nessa época? É, meu, o Racionais MC, que era uma banda de rap, meu, que só tocava na periferia, assim. Começou a invadir. De repente começou a ter, meu, programa na 89 de rap, na Jovem Pan de rap. Tinha espaço rap na Jovem Pan. Acho que chamava espaço rap. O X apresentava programa na Jovem Pan de rap nacional. Então, meu, olha o grau de... Saiu de uma coisa que era, vamos dizer... Restrito, underground. Restrito, underground e foi pro mainstream. Foi tocar na rádio dos boy, na Jovem Pan. E, de repente, meu, você via os carinha, meu, com carrinho de boy, banco de couro, ouvindo Racionais, assim, pá, pagando de mano. Falei, cara, isso é muito engraçado. Eu tenho que fazer piada com isso, né? Os boy... Foi daí que veio o oitê, então? É, foi. Os boy pagando de mano. E eu fui, cara... E a premissa como que era? Das histórias. O gatilho mesmo, cara, me deu quando eu fui pro Vale Nevado, no Chile, uma estação de esqui. E aí, meu, eu tô no banheiro ali, meu, e comecei a escutar uns brasileiros conversando, falando igual o Mano, igual o Mano Brown e o... Os caras do puta lugar chique de esqui. Os caras, e aí, mano, certo, porra, pegou essa quebrada aí, mano, desci ali com o snowboard, que é isso, mano, dá licença, meu. Tiazinha cruzou a pista ali, quase que eu, meu, quebrei a mina no meio, tá ligado, meu? Falei, mano, por que eu tô vendo isso aqui, meu? Aqui no Chile, você tá sendo esqui, meu? Aí eu fui olhar, meu, eram dois moleques de 12, 15, 14 anos, meu, falando assim, pagando de, meu, eu sou da quebrada, tá ligado? Eu falei, olha, mano, esses puta boy, meu, sentado na mesa com o pai e a mãe e a tia, meu, todo mundo de roupinha de esqui. E falando igual, meu, se fosse, meu, pô, Mano Brown é meu chegado, tá ligado? Falei, mano, isso aqui, tenho que fazer piada com isso, tenho que fazer alguma coisa, porque isso aqui virou aquilo que todo mundo tá vendo, mas ninguém ainda se deu conta. E aí veio o personagem pra fazer isso. Ele era humano, então eu me apropriei dessa linguagem, desse jeito de falar das gírias da periferia e tal. Tinha um cara que era o porteiro da rádio, o Roberto, cara, ele era o porteiro da noite. Era um moleque engraçado pra caralho, meu, me dava um monte de gíria, ó, você tem que falar isso, tem que falar não sei o quê, me passava um monte de gíria engraçada. E eu ia colocando isso daí, e a premissa do personagem era esse, ele era um personagem super-herói da periferia que cobrava cem real, mas o dinheiro do busão, certo, mano? E ele, então ele chegava, e eram sempre uns problemas meio nada a ver, assim, e ele ficava sempre com saco cheio, tipo, de fazer um trampo, meio bosta, porque ele era um super-herói meio de segunda linha, assim. E ele cobrava cem real, mas o dinheiro do busão, que era o dinheiro da condução. Cara, como que eram os tipos de problemas, assim, né? Ah, tipo, é, meu carro quebrou, aí ele fala, a menina quebrou, tinha umas piadas bobas, tipo, a menina quebrou o carro, e eu falava, é, mano, aí precisava fazer uma chupeta, daí eu falava, ai, aqui, a menina falava, entendeu? Até outras histórias, sei lá, tipo, meu, o cara tava num motel com a menina e tinha dado uma broxada, que ele fazia, N histórias, né? Tem mais de mil histórias do... Não, mais de mil, não, do Homem Cueca não tem, no Homem Cueca tem umas 600 histórias. Caralho, cara. Tem muita história do Homem Cueca. E aí surgiu a garota calcinha... É, daí eu fiz a mulher calcinha, a mulher dele, o menino fralda, que é o filho. O filho era certinho, eu não lembro, como que era a relação? O filho era tudo certinho, o filho, meu, queria estudar, é. Como que era? O menino falava, tipo... Ah, ele pegava no pé do moleque, meu, que o moleque era estudioso e tal. Aí ele falava, não é, mano, você não tem que estudar, não, mas tem que pegar a escola da rua, tá ligado, mano? Tem que, meu, tem que ter noção de hierarquia, outras não é, pá, sinal é o seguinte, mano, o moleque vacila, acorda com a boca cheia de formiga, aí certa, e o moleque falou, mas pai, eu só tô estudando. E ele pegava pesado, aí a mãe defendia o moleque, meu. É, e era essa, e o conflito era esse, né? Era ele querendo que o menino fosse malaco, igual ele, que não estudasse e tal, e o moleque queria estudar porque ele queria ser doutor. Ah. E aí ele falava, meu, o que eu fiz pro mundo, meu, o que eu fiz pra merecer um filho assim, meu, filho que quer ser doutor, mano? Aí, mano, você quer, meu, aparecer de terno e gravata, mano? Eu falava, quero. Porra, cara. Ele achava um absurdo, né? E era isso, cara, é muito bom o personagem, cara, durou bastante tempo. E aí a gente se encontrou, você lembra? Tinha a revista da Jovem Pan, e aí a gente fazia o quadrinho do Homem Cueca, lembra? A gente criou o visual dele e saiu, acho que na última página da revista da Jovem Pan, era uma revistona grande, não era? A Jovem Pan, na época, fez uma revista, cara, que virou um fenômeno, cara. Porque ela descobriu que ela poderia, se ela encartasse um CD numa revista, ela podia vender essa revista na banca de jornal e pegar todo o dinheiro. Como assim? Porque, meu, era um jeito de sair do esquema das gravadoras. O Tutinha tava puto com as gravadoras. O Tutinha do Ana Jovem Pan. É. Ele tava puto com as gravadoras na época, tinha dado uma treta. E ele, meu, ele queria, meu, sair desse esquema de gravadora. Essa máfia da gravadora. Essa máfia da gravadora, que vendia. E aí, meu, puta, tinha o preço de capa do CD na loja. E aí, a gravadora falava, esse é o preço de capa na loja, preço final. Eu te pago o royalties em cima do preço que eu vendo pra loja. Que daí já era uma caixa preta, entendeu? Entendi. Aí, qual é o preço que você vendeu pra... Ah, eu vendi, eu fiz uma promoção e vendi por R$3,50. Porra, mas custa R$15 na loja. Não, mas veja bem. Eu vou te pagar royalties em cima de R$3,50. Então, tinha essas historinhas mal contadas dentro do mercado fonográfico. E aí, os caras descobriram uma brecha que se você encartasse um CD numa revista, você podia vender na banca de revista. E aí, você recebia o dinheiro. O Lobão sacou isso também. Lembra? O Lobão vendia pra caralho na banca pra não pagar as gravadoras. Pra não ter que pagar gravador e pra não ter que pagar a máfia das lojinhas, das lojas também. Era uma comunada. Então, vinha a revista e a Melhores da Pan. Exatamente. Aí, o Tutinha fez as sete melhores. Aí, ele montou uma gravadora chamada Paradox, que ele tinha os direitos. E ele fazia as sete melhores com as músicas da Paradox e vendia o CD na banca de jornal. Aí, ele foi fazer uma revista. A revista, ele chamou o Paulo Lima, da Trip, que era a editora, e o Luciano Huck, pra vender comercial e tal, e dar um brilho na revista, fazer uma coluna e tal. É. Caralho. Olha. E aí, cara, ele explodiu de ganhar dinheiro, cara. Ele vendia, tipo, 250 mil exemplares por edição. Mensal essa revista? Era, acho que, meu, eles faziam um, não sei, cara. Era muita, né? Era muita revista, vendia muito. Os caras ganharam muito dinheiro. Cara, o Tutinha é uma atrás da outra, né? O Tutinha é Midas, né, cara? É Midas, cara. É, é incrível, velho. Tudo que ele põe a mão, ele ganha dinheiro. É incrível, cara. É impressionante. Incrível. Tutinha é foda. E aí, meu, nessas, eu fiz a tirinha na terceira capa da... Na terceira, né? É, ou era na última página. Eu acho que eu não lembro, mas era no final, eu lembro. E aí, nós fomos lá na fábrica de quadrinhos. É, eu lembro, cara. Grande fábrica de quadrinhos. A produtora e tal. Vocês fizeram. Fizemos umas quatro ou cinco tirinhas. Foi só isso? Foi. E daí, logo, eles pararam de fazer a revista. Ah, tá. E a ideia do desenho animado foi muito mais pra frente, né? Muito mais pra frente. Então, vamos lá. Muito mais pra frente. Aí, acabou a revista, mas você continuou fazendo o Homem Cueca na Jovem Pan. Então, aí, quando acabou o... Acabou o Boca Cheia. Sim. E eu fiquei solo. É. Eu fiquei mais um ano só na Jovem Pan. E daí, saí. Fui pra Mix. A Mix era uma rádio nova. Os caras estavam montando uma rádio... Era um projeto novo, uma concessão nova. A rádio chamava-se SP1, que era do Digenio, dono do Objetivo, da Unip. E, meu, ele chamou o Marcelo Braga, que era um talento, um cara que manja pra cacete de rádio FM. E falou, meu, faça uma rádio jovem. E aí, o Marcelo começou a ver e tal, não sei o quê. E aí, meu, pintou a oportunidade de eu sair da Jovem Pan e ir pra lá. Era um projeto novo, uma coisa que, meu... Foi no comecinho, então, da Mix? Fui no comecinho da Mix, cara. Tipo, o primeiro ano da Mix. Ela adotou o nome Mix, logo depois eu já... Você nem sabia que ia virar o que virou depois. Não, eu fui numa aposta mesmo, assim, cara, vamos lá, vamos... Mas não tava legal na Pan? Porque a Pan era um canhão, né? Tava, mas teve uma questão comercial ali, cara, que a gente teve um desentendimento justamente com uma coisa de patrocínio. Ah, tá. Eu achei que, meu, não era do jeito que a gente tinha combinado. Eu achei que era. O Tuchy achou que era do outro jeito, tal, não sei o quê. Daí eu falei, ah, cara... Eu fiquei meio assim, daí eu falei, ah, quer saber? Acho que eu vou mudar de rádio. Saí. Saí numa boa, assim. E aí fui pra Mix. E aí era teu, o material era teu, tudo, copyright, tudo, do nome, de tudo, porque a gente tava até fazendo a tirinha e tal, as coisas, era seu. Era meu. Não, não, era da rádio. Nunca foi da rádio, nunca foi da rádio. Nem as coisas dos sobrinhos da Taíde, nunca foi da rádio. Nunca, personagem, nada. Quando eu saí da Jovem Pan, o Tutinha tentou falar que eu não podia usar o personagem Homem-Cueca e tal. Tinha ido pro ar? É, tinha uma treta de um contrato lá, não sei o quê lá, que ele não tinha razão. Mas tinha uma brecha, ou não tinha? Ele não tinha razão. Ele tinha pedido um combinado X lá e ele achou que esse combinado tava contemplado no contrato, mas não estava. Entendi. E aí, tanto não tava que, meu, a gente chegou aí pra justiça. E aí, meu, a hora que eles viram que eles não tinham razão, fez um acordo e zerou, entendeu? Mas a gente não chegou às vias de fato, entendeu? Mas eu lembro que você chegou a um tempo que você não podia usar durante um tempo. Você ficou sem poder usar, né? É, foi esse tempo que ficou em discussão se eu podia ou não usar o personagem. E aí você já tava na Mix fazendo outras coisas, outros personagens. Tava fazendo outras coisas. E, porra, você tinha um importante negócio bom, que já fazia sucesso na mão e não podia usar. Então, é, e eu tinha que abrir mão. É, então, quando eu fui pra Mix e eu fui pra fazer o Homem Cueca, e aí eu fiquei impedido de usar o personagem, enquanto não se decidisse se eu podia ou não usar o personagem, o personagem ficou preso. Falei, cara, eu não tô acreditando nisso, né? Porra, meu, o personagem é meu, eu que criei, eu que inventei, meu, agora não posso usar. E daí, meu, eu peguei e criei o personagem que é o Doutor Pimpolho. Que é o Tutinho. Que é o Tutinho. Que maravilhoso. Só que eu não falei pra ninguém isso. Mas você já imitava ele na época da rádio? É o seguinte... Porque eu já tive reunião com o Tutinho, é igual, cara. É igual o jeito de ele falar. Eu queria fazer um personagem baseado no Tutinho na Jovem Pan. Ah. Queria ter feito lá. E eu comentei isso com o Emílio. E ele falou, você tá louco, mas se você fizer isso, você vai ser mandado embora no dia seguinte. Claro que não. Não faça. Aí eu falei, bom, tudo bem, mas a ideia tá aqui. Aí quando eu saí da rádio, já não tinha mais nada que me impedisse. Eu falei, cara, eu vou fazer esse personagem, meu. E vai ficar engraçado. As pessoas vão rir. Sem saber. E eu não vou falar pra ninguém o que é. Só quem conhece. Só quem souber. Meu, o primeiro dia que eu fiz o personagem, coloquei no ar. Marcelo Braga me ligou e falou, meu, vem aqui na minha sala. Que é o cara da Mix. Que é o cara da Mix. Que foi o cara que me chamou pra lá e tal. Não sei o quê. Que sabia que eu tava... Tretado. Com o personagem bloqueado. Até que se decidisse se eu podia ou não usar. Tava bloqueado e tal. Não sei o quê. Ele chamou na sala e falou, meu... Você fez alguma zoeira com o Tutinha? Aí eu fiquei meio tipo, puta, o que será que eu respondo, né? Porque não... Aí eu falei, não. Aí ele falou, mas esse personagem aqui. Falei, é o doutor Pimpolho. Mas é igual o Tutinha. Falei, porra, mas só você sabe. Aí ele falou, é só eu. Já me ligaram um monte de gente aqui, meu, falando porra. Vocês estão zoando o Tutinha. Falei, meu, mas eu não falei nada. Não falei nome de rádio. Nem parece, né? Pimpolho com o Tutinha. Não tem nada a ver. Ele não trabalha numa rádio. Não trabalha em rádio. Ele não trabalha em quê? Ele tem uma empresa X. Ele é um empresário. Tem uma empresa X. Eu não falei nada. Eu só usei a ideia. Não tem nada que isso. Temperamento, né? Temperamento, é. Mas, meu, e a voz. E a voz. Inspirada. Mas eu falei, mas não tem nenhuma coisa que diga que é. Ele falou, mas nem precisa, né, Felipe? Porra. Eu falei, mas e aí? Você quer que eu tire do ar? Ele falou, não, né? Deixa. Aí chamou o pessoal lá do artista e falou, e aí? Aí ele falou, porra, todo mundo gostou. Engraçado pra caralho, não sei o quê. Ele falou, então vamos embora, vamos embora. Ele falou, mas não vai fazer nada que dê problema. Eu falei, não, não vou falar nada. Nenhuma associação com rádio. Nenhuma associação com nada, 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 nada. Ele é um personagem, um empresário X. Mas faz um pouquinho aí pro pessoal que não conhece. É o Dr. Pimpolho é o que tem a Cileide. Ah, Cileide, vai se fuder, meu. Oh, Cileide, traz aí aqueles relatórios da semana passada que eu quero dar uma olhada, meu. Aí, Dr. Pimpolho, o senhor quer que traga agora? Não, quero que traga depois. Claro que agora, né, Cileide? Pô, meu, pra fazer pergunta idiota, meu, não precisa nem vir trabalhar, meu. Vai se fuder, meu. Ele é um personagem que era um chefe. Estressado. Estressado pra cacete. Cacete, zoando a secretária. A secretária era o saco de pancadas dele. E ela sempre prestativa, querendo fazer tudo. Sempre prestativa. Ela adora o Dr. Pimpolho. E o Dr. Pimpolho é um puta chefe mala pra cacete, né? E, meu, muito engraçado, cara. E aí, comecei a fazer o personagem lá. Mas já funcionou logo de cara com a audiência ou não? Funcionou logo de cara com a audiência. Foi um puta sucesso, meu, e todo mundo comentando e tal. E aí, começou a ter uma história de que algumas pessoas da Jovem Pan achavam que tinham informantes dentro da rádio que me passavam histórias. Pra eu fazer histórias inspiradas no que tu tinha. Nas coisas que não tinha nada a ver. Claro que não. Puta viagem. Assim como quando eu fiz o Peterson Foca, achavam que eram histórias do Peterson Rosa. Aí vinham e falavam, não, você tá fazendo histórias do Peterson Rosa. Claro que não, nem conheço o Peterson Rosa. E a mesma coisa, as histórias do Dr. Pimpolho. Eram histórias que eu tava imaginando ali, inventando e tal. Dentro de um arquétipo, de um personagem, que é esse arquétipo do chefe Carrasco. O chefe que sacaneia os funcionários e tal, não sei o quê. Que tinha a inspiração original no que tu tinha. Que ele é, propriamente, um personagem folclórico da comunicação brasileira. Todo mundo que passou por rádio conhece, já ouviu falar. E conhece todas as histórias. É uma lenda do rádio ele. E eu criei esse personagem inspirado nele. Aí me disseram que, meu, ele tinha ficado muito puto. Não tinha gostado e tal, não sei o quê. Falei, bom, mas eu vou continuar fazendo, né? Porque, porra, é engraçado, é bom, não tem nada que me impede. Ameaçou processar? Não, não, não. Porque não tinha nada, não tem nenhuma menção de nada. Era simplesmente uma boa inspiração. Mas não passava disso. Aí, meu, aí eu fiquei sabendo que ele gostava do personagem. Da maneira mais inusitada, cara. Bateu em você que, no fundo, ele gostava. Meu, uma amiga da minha mãe foi passar o final de semana na casa dele. Uma casa de campo dele. E aí ela voltou, ligou pra minha mãe e falou, Camila, você não vai acreditar. Eu tava na casa do Tutinha, que é o dono da Jovem Pan. E depois do jantar, ele foi lá na sala e dava play nas historinhas do Dr. Pimpolho, que é a da rádio concorrente dele, cagando de rir. Caralho. E mostrando pras pessoas e cagando de rir das histórias. Ele botava, fez uma maratona de Dr. Pimpolho com todos os convidados ali e todo mundo cagando de rir. Da rádio concorrente. Ele falou, cara, ele não faria isso se ele realmente não gostasse muito, né? E outra, um cara que trabalhou com humor, ele fazia o Diolma Jorge, é óbvio que ele sabe que é o humor aqui. O cara que fez o pânico, né? Exatamente, cara. Ele tem o humor dentro dele. É. E aí, meu, aí eu falei, bom, que bom, né? Então, sim, aquela história de que ele não tinha gostado, foi embora. Isso era só da porta pra fora. E, mas ele, meu, ele curte o personagem, que legal, né? Então, eu falei, meu, o dia que eu quiser sair da mix, eu já sei pra onde eu posso ir, né? Voltar, é. Aí, eu fiquei dez anos na mix, não, nove anos na mix. Nove anos na mix. E aí, um dia eu tava já cansado e tal, meu, tava meio, eu tava meio que saco cheio da minha carreira. Eu lembro dessa época. Você lembra, né? Você tava conversando, você falou, quero tentar outra coisa. Eu tirei um ano sabático. É. Fui fazer um curso de cinema em Los Angeles. Mas, tipo, você largou tudo aqui ou tinha alguma coisa que tava te dando dinheiro aqui? Tinha algumas coisas que estavam rolando? Cara, eu tive uma sorte muito grande, cara. Eu virei pro Marcelo Braga e falei, lá na mix, falei, Braga, eu tô cansado. Acho que não tá legal. É, porque, tipo, não tinha mais tesão de fazer as coisas? É, tava meio sem rumo, assim. Em 2008. Eu falei, cara, eu não sei o que eu vou fazer, tô meio querendo mudar e tal. Queria fazer um curso de cinema. Aí o Braga, eu queria tirar um ano sabático. E eu ainda tinha um contrato vigente. Eu pedia, podia rescindir o contrato. Entendi. O Braga, muito esperto, muito bom pra mim, mas também esperto, né? Ele não é bom nem nada. Falou assim, não, Felipe, vamos continuar com o contrato nesse próximo ano. Vai, tira seu ano sabático e eu fico passando a reprise dos programas. Você tem oito anos, nove anos de arquivo aqui. A gente fica passando reprise. Eu te pago metade do salário. Porra. E você, meu... Negócio bom pra todo mundo. Falei, porra, maravilha, cara. Eu vou poder tirar meu ano sabático. Eu tô, de certa forma, oferecendo um conteúdo pra rádio. Tá no ar, sumido. Tô no ar. E... E tô ganhando menos, mas tudo bem. Aí eu fui. Fui, cara. Puta. Foi demais, cara. Fiz um curso na USC. University of Southern California. Que é onde estudou o... O Robert Zemeckis. O Lucas. George Lucas. O... O Spielberg também, né? O Spielberg. Caralho, velho. É a faculdade dos caras, mano. É o Lucas Building. O... Robert Zemeckis Digital Center. Que era onde eu tinha... Cada prédio é do nome de um cara. O cara que fez o Simpsons. Ah, fudido, meu. O Matt Groen. É. Caralho. Só os pica, meu. Só os pica. Mas qual era o seu objetivo lá? Aprender o quê? A dirigir, meu? Eu queria aprender a dirigir. E eu queria começar a dirigir publicidade, videoclipe, tá, tá, tá. Aí eu voltei pro Brasil. Mas tinha essa demanda já pra você? Ou era uma coisa que você queria criar? Alguém já te pedia pra fazer essas coisas e você não sentia segurança? Não, eu tava querendo entrar nessa área mesmo. E aí, cara, eu tinha feito, em 2001, uma série de animação chamada Vida de Plástico pra MTV. Eu lembro, cara. Que eram umas coisas, uns bonecos, né? É, era tipo Barbie, Bob. Mas o que você fez isso? Roteiro, direção? Eu fiz o roteiro, fiz a co-direção, eu e o Doca Corbett. E quem produziu foi a Prodigo Filmes. Caralho, era muito foda isso. É, era o Adriano Tivita. Meu, a gente fez, foi do cacete, meu. A gente vendeu esse projeto. Será que acha isso, né? Tem. Tem? Tem. Eu vou ver de novo, faz tempo que não... Meu, tem, tem. E nós fizemos esse projeto, vendemos pra Red Bull. Red Bull patrocinou, nós ganhamos dinheiro com isso, cara. É uma grana, meu. Foi legal pra caralho, cara. Puta projeto bom, meu. E aí você viu uma oportunidade nessa área que era fora de rádio também, né? Fazer esses produtos. É, então. E eu já tinha feito isso, isso tinha sido um sucesso. Aí eu falei, cara, quero fazer isso. Quero mudar. Fiz o curso, voltei pro Brasil, fui bater nas produtoras. Aí ninguém queria me contratar. Por quê? Ah, porque, porra, já tinha 30 e... Já tava com 35 anos. O cara falou, meu, esse cara de 35 anos voltou aqui, meu. Quer começar agora, né? Você tá velho pra começar, né? Sério? Aí, cara, tinha uma produtora de um amigo meu, que é a... A Delicatesse em Filmes, que é do Mário Peixoto e do Gugu. E eu falei, Mário, me contrata aí, vai, cara, deixa eu começar, meu. Nem precisa me pagar salário, mas me dá algum filme pra fazer. Começar, né? Portfólio. Falei, cara, não... Se eu contratar, não vou te contratar, meu. Mas, pô, se você quiser colar aí num filme que nós estamos fazendo, vai lá pra ver o que é, conversar com as pessoas e tal. Falei, tá bom, eu vou. Era uma filmagem à noite, um filme de Itaú. E o Gugu que tava dirigindo com o Rambo, o Rambo era o diretor de fotografia e tal. E a agência era a DM9. E o cara, que era o RTV da DM9, conhecia os sobrinhos da Taíde, era fã, não sei o quê. E aí o Mário me apresentou pra esse cara, o Gibinha. Gibinha, né? Acho que era Gibinha. Me apresentou... Cara, deu dois dias, tocou meu telefone, era o cara falando assim, Felipe, lembra que o Mário me ligou, lembra do filme lá que você foi? Lembro. Pô, o cara quer fazer um filme com você. Eu falei, você tá brincando, meu. Porra. E aí, cara, ele falou, só que é filme pra festival, então não tem cachê, é filme de graça. Era o filme daquele festival de publicidade chamado One Show. E o roteiro era da DM9, a galera da DM9 e tal. E me chamaram pra dirigir, pra fazer uma coisa meio nos moldes do que era o Vida de Plástico. Falei, puta, aí eu domino, né? Vamos fazer. Puta, eu pedi pra minha mulher, meu, fazer uma... preparar uma Barbie, fazer uma produção ali dos bonecos, cara. Minha mulher é a sócia dela, a Patinha, a Flávia e a Patinha. Fizeram uma Amy Winehouse, meio Barbie, Amy Winehouse. Fizemos umas coisas assim. Fizemos três filmes, cara. Beleza. Mas eu não fui contratado pela Delicatesse. Aí, meu, o Mário acabou me indicando pro amigo dele, que era amigo do Gugu e tal. E eu fui lá, então, trabalhar nessa produtora chamada Tatanka. Também, tipo, sem ganhar salário, nada vendo se eu pegava algum filme, alguma coisa. Aí passa um mês, assim, o Mário me liga e fala, mas tu tem sorte, hein? Eu falei, por quê? Cara, você ganhou prêmio. No primeiro que você fez? Naqueles filmes que eu fiz pra Demi-9, ganhou prêmio Lâmpada de Prata do Festival... Melhor Campanha Filme da Associação Brasileira de Publicidade e tudo isso aqui. Mas você tá brincando. Ele falou, Gil, por Deus, sorte de principiante, filha da puta. Vamos lá com a gente no Rio de Janeiro receber o prêmio. Eu fui. Caralho. Fui pro Rio de Janeiro, mano. Ganhei o Lâmpada, meu, o prêmiozinho e tal. Falei, caralho, eu sou um puta de um gênio, né? Falei, mano, eu sou um puta de um gênio, sou fudido, não sei o quê, tá, tá, tá. Aí o que aconteceu? O quê? O mundo acabou. Veio a crise lá de Wall Street, meu. Que ano que era? 2009, cara. 2008 pra 2009. Caralho. Meu, veio aquele tsunami, o Lehman Brothers quebrou e o caralho, não sei o quê. É, meu, parou, os Estados Unidos quebraram todo o sistema financeiro. Lembra que o Lula falava, aquele tsunami aqui vai ser só uma marolinha? É, eu lembro. Uma marolinha o caralho, né? É, foi um tsunami. Parou tudo e eu não peguei nenhum filme. Então o único filme que eu fiz... Foi esse. Foi esse que eu ganhei prêmio. Caralho. Fiz dois videoclipes, fiz pra banda Stevens e fiz pra banda... Qual outro, cara? Videoclip é uma coisa que tá em extinção. Antigamente era tão... Era uma puta grana, todo mundo esperando videoclip. Hoje em dia, se faz videoclip assim... Ah, tá, tem vídeo. Nenhuma das bandas existe mais. Ah, é? É. E, meu, fiz dois videoclipes e não filmei mais porra nenhuma, cara. Durante muito tempo. É, e aí o meu contrato com a Mix tava pra acabar. Ou seja, aquele um ano sabático já tava no final. Um ano sabático que eu fui, fiz o curso, voltei, fiz o filme pra Deminove, ganhei o prêmio, comecei a trabalhar numa produtora e não peguei nenhum filme. Aí, meu, terminando o ano, eu falei, cara... Que acabou a decisão, né? Agora fodeu, né, cara? Aí eu virei pra... Eu falei, meu, vou ter que voltar pro rádio, né? Liguei pro Braga, falei, Braga, acabando o nosso contrato aí, né? Falei, tá. Ah, cara, eu queria voltar. Ele falou, ah... Agora não vai dar mais, né? Ah, é? Eu falei, porra, cara. Ele falou, ah, não, veja bem e tal, não sei o que, acho que não é um bom momento e tal. Por causa de grana? Não sei, cara, eu não sei. Ele não quis que eu voltasse pra rádio. Caralho. Falou que não. Você tinha feito certo, né? É, aí eu falei, ih, cara, então, meu, vou ter que mexer meus pauzinhos. Aí eu pedi pra um amigo meu, que conhecia o Tutinha, dar uma sondada lá. Aí quando ele foi lá, ele falou assim, olha, metade da reunião o Tutinha ficou te xingando. Falando que você era o maior filha da puta, que você tinha, viu, sacaneado ele, que você era um viado, que eu sei o que, mal agradecido lá. E a outra metade da reunião, ele ficou falando que você é um gênio, que ninguém faz o que você faz no rádio, que você é o melhor cara do humor do rádio, que essas historinhas que você faz são geniais, não sei o que, tá, tá, tá. Aí eu falei, mas e aí, cara? Você acha que tem? Ele falou, cara, eu não sei te dizer se tem ou não tem chance. Eu falei, meu, mas, eu falei, cara, então eu vou precisar olhar no olho do Tutinha e ver se tá tudo bem ou não tá tudo bem. Porque até onde eu sabia, tava tudo bem, né, já que tinha passado. Aí ele marcou a reunião e eu fui lá. Cara, aceitei na sala do Tutinha, cara, era igual se eu tivesse saído dez minutos antes. Parecia que aqueles dez anos não tinham passado, cara. A conversa foi tão boa, cara, tão leve, tão agradável e engraçada. Porque ele é um puta cara engraçado, ele é um puta maluco, né? Engraçado, uma pessoa, uma personalidade interessantíssima. Mas ele te xingou, assim, um pouco? Não, não. Foi só de boa. Aí ele falou, meu, porra, meu, quer voltar? Vamos voltar. Não foi assim que ele falou. Como que ele falou? Ah, meu, não, daí ele falou assim, ó, meu, se você quiser voltar, meu, beleza. Mas com uma única condição, meu. Aí eu falei, ih, lá vem, né, o que foi? Qual é a condição? Que você pare de me imitar nas outras rádios. Se é pra me imitar, vem me imitar aqui, né, meu? Vai se foder, porra. Eu falei, fechou. Fechou. Cara, que... É. Que círculo de... É. Cara, o cara te chamou pra imitar ele na própria rádio, cara. Falou, meu, chega de ficar... Essa história é maravilhosa. Falou, chega de ficar ganhando dinheiro nas minhas custas em outra rádio, meu. Porque é bem isso mesmo, né? Tá, ele vira a minha custa, eu só vou ganhar aqui. Ele falou, vem aqui. Eu falei, porra, que legal. Ele falou, meu, legal pra caralho. Personagem bom pra caralho. Pode fazer aqui, meu. Vamos fazer aqui, vamos se divertir. E você voltou com Homem Cueca também nessa época ou já tinha parado? O Homem Cueca já tinha parado. O Homem Cueca meio que perdeu o timing do rádio, eu acho. Ah, tá. Aí, meu, aí eu voltei, então, em 2009. Eu voltei pra Jovem Pan em 2009. E voltei começando a fazer personagens novos e diferentes. Ou Doutor Pimpolho, claro. E testando. Aí, cara, eu fiz o Naldinho, que era um molequinho, cara. Que era um, tipo, super encapetado, assim, meu. Tipo, ele tem aquela maldade da verdade que as crianças falam sem filtro. E a inteligência desses molequinhos, meu, que dão nó em adulto. E era bem isso, né? Eu tava com um filho pequeno, então eu tinha... Como que era o Naldinho, a voz? Naldinho. Naldinho era... Ô, pai! E aí, pai, tudo bom? E eu dava um pitch. E a voz ficava bem rapidinho. Oi, pai, tudo bem? Como é que tá? Tudo bem? Então era uma voz meio grossa, assim. E era meio inspirado naquelas vozes do South Park. Tô ligado. E muito bom, cara. Muito bom o personagem. Fiz várias. Aí fiz o Incrível Rosca também. Ah, o Incrível Rosca eu fiz na Mix. Que era um personagem que era um gay enrostido. E ele... Quando alguém falava alguma coisa de duplo sentido, ele dava uma puta desmunhecada e virava o Incrível Rosca. E depois ele... E voltava a esconder a sexualidade dele. Que era engraçado pra caralho. Não sei se hoje daria pra fazer esse personagem. É, acho que hoje não. Seria patrulhado pra caralho. Aí eu fiz o Rick de Boyol na Jovem Pan, que foi um puta sucesso. O Rick de Boyol foi o primeiro personagem de sucesso na Jovem Pan, nessa segunda ida à Jovem Pan. Nossa, na segunda ida. Que era um gay especialista em... Ele era um trendsetter. Ele falava... Absolutely fabulous. E dava dicas de moda e de tendência e tal. Era muito engraçado. Estourou o personagem. Depois eu fiz a Cigana Catita. Que ela fazia previsões. Estava inspirado muito na Rádio Mundial, naqueles programas da Rádio Mundial, de esotéricos. E aí fiz a Sandra, que é a personagem atual que está, meu, já há cinco anos aí bombando, cara. Foi uma personagem que eu fiz, tirando uma sátira da... da mulher rica paulistana. Estou ligado. Que tem um sotaque bem paulistano, que é a Sandra. É até aquele programa, né? Meu nome é Sandra. É o programa das mulheres ricas e tal. Naquele pique, né? É, então. Na verdade, eu não me inspirei muito nisso aí, não, cara. Eu me inspirei numa menina que eu conheci, cara. Na época, meu... Que estava rolando... Era bem na época do Fora Dilma ali. Eu conheci uma menina, cara, que ela falava muito parecido com o jeito da Sandra. Ela tinha esse jeito afetado paulistano. Sim. E de falar um sotaque meio anasalado, uma voz meio grossa, assim. Uma personalidade forte e tal. Ela era bem engraçada. Falei, cara, isso é um personagem muito bom de ser explorado. E não tem, né? Ninguém fez. E aí eu criei... Na verdade, a primeira aparição da Sandra foi um... Dentro de uma história da Cigana Catita. A Cigana Catita era uma cartomante que recebia... Cigana, né? Que recebia ligações das pessoas fazendo perguntas para ela e ela dava as soluções para as pessoas. E uma delas foi a Sandra, que ligou lá falando que ela estava mal, porque ela tinha descoberto que ela... Sempre achava que ela era de... De aquário. Mas, na verdade, ela era de peixes. Que ela contratou uma astróloga. E aí a astróloga foi lá, fez o mapa astral dela e na hora que ela falou, na hora, o dia e a hora que ela nasceu, ela descobriu que ela não era de peixes, que ela era de aquários. E agora como é que eu faço? Eu passei a vida inteira achando que era de peixes e agora sou de aquário. Me ajuda, por favor. E aí a Cigana Catita dava a solução lá para a Sandra. Eu não lembro qual era. Aí quando eu fiz essa história, o Marcelo Eduardo, que era o diretor artístico da Jovem Pan, me ligou e falou, caralho, Felipe, essa personagem é boa, meu. Faz uma história só dela. Tira ela. Faz um spin-off aí da Cigana Catita e lança ela como personagem. Daí eu fiz isso. No primeiro dia que eu fiz essa história, eu entrei na Jovem Pan. Meu, e aí Jovem Pan é muito termômetro, né? Porque tem um monte de gente trabalhando. Os caras... Caralho! Ficou bom esse personagem, hein? Essa daí que você fez, essa socialite, ficou bom, hein? Aí eu andava, eu sou o cara, porra, ouvi essa personagem nova. Boa, hein? Aí, meu, acho que foi o, sei lá, o Zuckerman passou e falou, cara, muito bom, muito bom, ouvi, hein? Bom pra caralho. Aí quando você ouve, assim, umas quatro, cinco pessoas do nada vim falar pra você que você fez uma coisa boa, você vai falar, cara, aí tem um negócio pra ser explorado. Foi assim com o Rick de Boiol, foi assim com a Cigana Catita, foi assim com o Dr. Pimposo, Empolho, foi assim com o Homem Cueca. É quando você acerta na veia, cara, é na hora, assim, você já percebe, cara. E aí, meu, essa é a minha vida. Está aí até hoje. Está aí até hoje, cara. A Sandra rolando aí e estou lá na Jovem Pan e agora estou fazendo o rolê de notícias também, né? É, e o rolê, como foi? Foi uma ideia sua? Pediram? O rolê de notícias foi uma encomenda do Tutinha. Porque virou a Jovem Pan, cara, mais uma ideia genial dos caras de virar vídeo também, não é? É. Ele sentiu, ele sentiu alguém, deu essa dica pra ele, né? Não, cara, isso daí é o seguinte, a irmã do Tutinha, Silvia, Silvia Carvalho, ela já estava olhando essa coisa do digital, ela que começou ali, ela junto com o Tutinha, e era ela que, o Tutinha começou com vírgula. É claro, a gente estava no vírgula, o Mundo Canibal estava no vírgula. Então, ali no vírgula que ele fez, ele começou em 99, ou 2000, vírgula. É por aí. O Calainho, o Calainho, o Calainho era o cara que era, meu, era o Bambambam lá da, acho que era da Sony Music, acho que o Calainho era da Sony, ou da Universal, não lembro. Ele era um cara de gravadoras, aí as gravadoras começaram a embicar com o surgimento do MP3, e de troca de arquivos através da internet, os gravadores começaram tudo a quebrar. Aí o Calainho saiu da gravadora, foi trabalhar na Jovem Pan, e aí teve essa ideia, junto com o Tutinha, de montar o site e tal, não sei o que, e montaram o vírgula. Ali que começou o digital da Jovem Pan. É verdade. A Silvia era uma pessoa que era meio, que cuidava disso, e o Tutinha, que cuida de tudo, ele é o Big Boss lá. E eles começaram a botar a camerinha dentro do estúdio do Pânico, e começaram a televisionar, televisionar é o antigo, começaram a transmitir no YouTube o programa Pânico em áudio e vídeo. É. E é ali que começou. É verdade. Ele começou a perceber que isso tinha ibope, que a galera começou a assistir, criava views, aí ele começou a botar uma camerinha no Jornal da Manhã. E começou... Não, no Jornal da Manhã foi por último, acho. Ele começou a botar uma câmera depois no... Pingos nos Is. Ah, tá. Com o Reinaldo Azevedo. Quando começou com o Reinaldo Azevedo. E aí depois criou o 3 em 1. Começou a botar a câmera no estúdio, então o 3 em 1 tinha... Era assim, tipo, falando no microfone, fone, uma câmera aqui, uma câmera ali dentro de um estúdio de rádio. Cortando ao vivo já. Cortando ao vivo. O... O... Newton Travesco começou com... A ser o diretor de TV do Pânico. Lá do Pânico, os primeiros Pânicos começaram. Era o Newton Travesco. Eu não sabia. É. O Newton, que era a colega do seu Tuta. Velho Tuta. O pai do Tutinha. Eles eram... Eles eram da equipe A da Record. Sabe disso ou não? Não. O que é a equipe A? A equipe A da Record. Eles eram donos da TV Record, né? Quem? O pai do Tutinha? A família dele. Ah, é? É. A família dele era dona da Record. e na época do auge da Record existia uma... Existia a equipe de criação que era a equipe A. Era o... Manuel Castro. Manuel Castro? Não. Como é que é o... Manuel Carlos. Manuel Carlos. Seu Tuta. Travesso? Newton Travesso. E... Acho que era Armando Nogueira. Caramba. Não sei. Esse terceiro. Posso estar falando merda. Manuel Carlos. Newton Travesso. Seu Tuta. Então, desde lá que eles já eram chapas. Entendi. E o Newton foi lá pra começar a fazer o Pânico em Vídeo. Audiovisual. É. E eles tiveram essa visão assim, cara, de criar esses programas. Aí, na eleição do Bolsonaro em 2018, durante o ano de 2018, o país ficou em polvoroça, polarizado, petista de um lado, bolsonarista do outro, um xingando o outro. Isso começou a explodir nos programas no Pingos nos Is, no 3 em 1. Morning Show depois. Morning Show. Começou a pipocar e tudo muito, muito discussões muito acaloradas. Aí o Tuchinho que já me chamou na sala dele e falou assim, porra, Felipe, precisamos criar alguma coisa de humor pro jornalismo, porque tá muito pesado, precisamos criar alguma coisa assim. Pra dar uma aliviada. Aí a ideia dele era criar um programa de fake news. Inventando... Vamos inventar alguma coisa zoando fake news? Tipo sensacionalista, seria? Tipo sensacionalista de fake news. Tá. Aí eu falei, beleza, vou pensar. Aí, cara, comecei a pensar, falei, mano, não tem tanta fake news assim, esse negócio não vai vingar. A gente criar pautas em cima de fake news que estão rolando, porque na eleição do Bolsonaro tinha muita fake news, né? Começou, era fake news de lado a lado. Um lançava uma coisa, um lançava a outra. Outro vai acabar com o Bolsa Família, outro não sei o que, era uma guerra. Então ele queria que a gente destrinchasse o que é fake news e o que não é fake news com humor. Mas eu falei, cara, eu acho que eu não consigo fazer o negócio desse diário. Ele queria que fosse diário. Ele falou, meu, no rádio, meu, só funciona diário. Esse negócio de programa semanal, esquece, meu. Ninguém assiste, meu, uma bosta. Muito engraçado. Aí eu falei, cara, meu, fazer um programa diário de fake news, não tem material pra isso. Eu falei, meu, vai ter que ser um programa em cima de notícias. Que tá rolando. que tá rolando. Vamos ter que fazer notícia com o que tá rolando. Aí, cara, eu falei, meu, puta que pariu. Como é que eu vou fazer? Quem eu vou chamar pra me ajudar a escrever isso aí, cara? Renato Tortorelli. Ah, meu, Tortorelli. Aí, cara, eu falei, porra, o Tortorelli é um cara fodido, é um puta redator. Ele escreve pra caralho. Sem ter esse programa, ele já escreve no Twitter dele sem fazer piada das notícias do dia. Ele já faz isso. Ele falou, meu, várias notícias minhas que eu tuitei já passaram lá no Zé Simão, meu. É, ele rouba tudo. E ele nunca me dá crédito. Ele ficava puto, cara, que o Zé Simão usava as piadas e não dava crédito. José Simão, fala os caras que você pega aí, né? E aí, cara, eu falei, porra, vou chamar o Torto, né, cara? Tortorelli é fodido. E ele não tá zoando. A voz do Tortorelli é assim mesmo. Ele vai vir pra cá, vocês vão ver. A voz é assim mesmo. Meu, aí o Torto, meu, chamei ele e falei, cara, ele falou, meu, vamos fazer, vamos fazer, vamos embora. Aí escrevi, eu e o Torto, escrevemos o primeiro piloto, aí eu gravei. Sozinho? Sozinho. Com bancada, já do mesmo jeito? Não, era um fundo cromaquia ali e tal, eu de terno e gravata, sentado, terno e gravata e tal, jornalismo, fundo cromaquia, botavam as coisas assim. Tipo, eu entrava aqueles quadradinhos de imagem e tal, ilustrando aquilo que eu tava falando e tal. E mostramos pro Tutinho, o Tutinho falou, é, é, é isso, mas ainda não é isso. Vamos gravar mais um? Aí eu falei, tá bom, a gente escreveu o segundo, gravamos o segundo. Aí ele assistiu, falou, meu, é, deixa eu pensar. Aí um dia ele me ligou, falou, cara, vamos botar um segundo apresentador? Eu falei, vamos, mas quem? Aí ele falou, Maurício Meirelles, cara. Já tava lá na casa? Já tava na casa, ele tava fazendo um programa que chamava Stand Up, Jovem Pan. Segunda, é. Falou, meu, você conhece o Maurício? Eu falei, ah, conheço pouco assim, já, já bati papo com ele, eu já tinha entrevistado ele no meu programa da Gazeta. Ah, tá. Sucesso. Sucesso, olha aqui. Crítica aí, de grana. E aí, cara, nem me fala de grana, puta que pariu. Perdi dinheiro com aquilo. Pô, depois você me fala quanto. Quanto? Muito? Perdi um apartamento. 400 pau. Caralho, velho. 38 programas de meia hora de arte. Com tudo. Produção, edição. Perdi um apartamento. Caralho. Gazeta. Você vê o que o ego não faz com as pessoas. Cuidado, viu? Cuidado. É igual uma merda. Meu, aí, cara, aí ele falou, meu, vamos falar, vamos chamar o Maurício? Falei, vamos, cara, lógico. Chamei o Maurício, a gente bateu um papo, tomamos um café ali no TR da Jovem Pan. O Maurício é genial, né, cara? Puta cabeça, brilhante. Já trouxe um monte de... Meu, trouxe ideia e tal, puta, escrevemos o terceiro piloto. Eu, Tortorelli, eu, Maurício. E a Bete. Bete Moreira. É. O Mau falou assim, cara, deixa eu trazer um roteirista também, porque, teoricamente, eu estava trazendo o Tortorelli. Ah, tá. Falei, quem? A Bete Moreira, ótima e tal, já foi roteirista do Pânico, não sei o quê, boa pra caralho. Falei, lógico, traz pro time. E aí, meu, ficou esse time. Escrevemos esse piloto, esse piloto foi super bem, cara. Meu, parecia que eu e o Maurício, a gente já tinha feito isso, meu, a vida inteira, assim. Tinha muita química, o humor fluiu, cara, super bem, as pessoas assistiam, falaram, meu, vocês estão muito bem, cara, pra um piloto, vocês estão solto. Ficou muito legal. Aí, aí tu tinha falado assim, é, meu, mas só vai entrar o dia que tiver patrocinador, meu, eu não vou bancar a equipe. Falei, caralho, isso era em março, bicho. Nossa, isso era em março, daí eu falei, puta, meu, vamos achar o patrocinador. Aí eu fui num evento, cara, que tava o dono da Smart Fit. Tô ligado. O, quem ele chama mesmo? Que é o da, o mesmo da... Corona, sobrenome é Corona, né? Ah, não vou, não vou lembrar, mas eu sei o que. É, é, é Rogério. Não, não é Rogério. Que é o mesmo da outra, da outra academia lá. Esqueci, meu, memória de merda. Edgar Corona. Edgar, Edgar Corona, Edgar Corona. Edgar. Nome bom é o sobrenome, hein? Edgar Corona. Meu, ele tava no evento, aí alguém me apresentou, falou, ah, esse cara aqui é o Felipe Xavier, que faz o Doutor Pimpoli, que faz a Sandra, não sei o que. Ele, porra, sou muito fã, puta, que legal. Minha mulher adora a Sandra, não sei o que lá. Falei, então, Edgar, porra, eu tô com um programa aí que eu vou lançar, meu, Quer dar uma olhada? É um programa de notícia com humor. Ele falou, quero. Eu saquei o celular, tava com o piloto no celular. Porra. E eu já tinha feito um piloto, um minuto e meio, só pro cara ver sem encher o saco, tinha feito uma versão com as milhares de piadas, deu play, minutinho e meio, o cara assistiu, falou, meu, muito bom isso aqui. Chamou o cara do marketing, falou, meu, fala com o cara na segunda-feira, meu, quero patrocinar esse troço. Porra. Aí, meu, segunda-feira, tô eu lá ligando pro cara do marketing, não sei o que, meu, rolou, fechamos com o Smart Fit, e estreamo, patrocinado. Em março mesmo? Foi em setembro de 2019. Ah, antes da pandemia. É, setembro de 2019. Aí fiz eu e o Maurício até o carnaval de 2020. Aí o Maurício quis sair, cara. Falou, meu, puta, tá com muito show, tô pegando show pra caralho, meu, programa diário, não consigo, meu, é difícil pra mim, não sei o que, vou sair. Aí, eu chamei a Marley. Marley Cevada. Pra fazer uma dupla comigo lá, uma mulher, podia ser uma dupla, um homem e uma mulher, tal, não sei o que. Aí a gente fez um mês, o negócio começou a azeitar, veio a pandemia, e pum, acabou. A gente parou? Tínhamos que tirar o programa, paramos de gravar dentro da rádio, a gente começou a gravar de casa, aí de casa não tava ficando legal, tava ficando, meu, tosco pra caralho. Aí o Tutinha falou, meu, vamos parar, meu, tira do ar e volta quando melhorar. a pandemia. E aí, meu, eu fiquei três meses e meio fora do ar. Caramba. Quando foi pra voltar, voltou sem patrocinador. Ah, não, aí a gente tinha vendido um patrocínio, um novo patrocínio, que já era a Uni. Uni ficou um pouquinho só, antes da pandemia, e aí tiramos do ar, saiu o patrocínio. e aí quando a gente voltou, o Tutinha falou assim, meu, quer saber, cara, vamos fazer com um apresentador só, vamos reduzir custo, enxuto. A gente tinha um terceiro roteirista também, que era o Lucas Ramos, moleque bom pra caralho, que stand-up, que ficou com a gente nessa primeira fase. Na segunda fase ele saiu, a gente voltou ganhando meio salário. Todo mundo ganhando meio salário. Vamos fazer o projeto rolar e tal. Vamos fazer o projeto rolar e tal, não sei o quê. E aí, meu, deu certo, a gente voltou, o patrocinador voltou, e aí eu fiquei até agora, faz um mês, apresentando sozinho. Então voltou de julho a fevereiro, apresentando sozinho. Que foi uma puta aula, cara, pra mim. Porque, meu, eu virei Jedi, né, virei ninja, meu. LTP. Porra, LTP, fazer a piada. Meu, é difícil pra caralho, cara. Eu gravo no estúdio, sozinho, mano. Você sabe o que quer fazer stand-up sozinho? Eu fiz o plantão do Vilela durante, sei lá, cinco anos. É um sábio. Você faz a piada, não tem pra terra rindo. Não tem nem ele. Eu gravava só eu. Eu mesmo dava o play lá, depois editava. É sem graça, meu. É sem graça pra caralho. Porra, no meio da pandemia, você tinha que sair todo mundo do estúdio, saia todo mundo. As câmeras são todas robotizadas lá, tudo automatizado. A pessoa controlava de fora. Controla do switcher, cara. Então só tem a voz de Deus. Veja a hora disso pra eu dispensar o mandílio. Tô brincando, mandílio. Meu, só as câmerinhas, tudo robozinho. É. E aí, meu, eu fazia as piadas e aí falava, e aí, ficou bom? Aí a voz de Deus, olha. É, no estúdio. Ficou. Porra, que animador. Que animador, né? Que caralho, mano. E entrou o Patrick então agora em fevereiro ou março? Aí o Patrick entrou, faz um mês que o Patrick entrou. Com aquele cabelo dele, maravilhoso, sedoso. Você viu como ele tá? Ele não quer cortar. Não quer, cara. Ele veio aqui, ele tá com aquele cabelo, ele soltou aqui, ele tá. Tá, meu. E agora tá na carreira poser, você viu? A carreira poser dele agora. Praticamente o Brian May dos anos 2000. Ele comprou um Opala, ele tinha um Chevette, comprou um Opala, ele parou nos anos 70 lá e ficou. Ele tá nos anos 70 até hoje, cara. Mas eu acho que é uma boa dupla, cara. Você e o Patrick. É, meu. Eu já tinha conhecido o Patrick no meu programa da Gazeta. Vamos lembrar ele de novo, né? Que deixou um apartamento lá. Porque aquele apartamento serviu pra alguma coisa. É, tá vendo? Tá vendo? Maurício, Patrick. Aí eu já tinha conhecido o Patrick e no programa lá, a gente sempre chamava o entrevistado pra participar de um sketch. A gente fez um sketch. Ah, é verdade. Que ficou muito engraçada, cara. Que era... Puta, eu não lembro o que que era. Era comentarista de futebol. Era uma sátira de um programa de futebol. Tá. E ele tinha ido muito bem, cara. Você lembrou dele? É. Ou foi uma sugestão do... Não, não. Eu lembrei dele mesmo. Lembrei dele, cara. Boa. E é engraçado, cara. Porque, assim, é um programa diário. É um programa que exige uma doação mesmo, cara. Puta, você tem que... Meu, a gente faz o programa das nove e meia ao meio de e-mail. A gente fica escrevendo. Online. Todo mundo ali. Ah, tá. Um grupinho. Um grupinho. Eu, o Torto, a Bete e o Patrick. A gente fica, meu, falando ali. Pega as notícias, já vão colocando as... A gente vai lançando. A gente tem um grupo de WhatsApp que a gente lança as piadas lá. Tá. Aí a Bete junta tudo no arquivo. E esse arquivo tá lá de manhã. Aí eu abro o arquivo. É. Eu abro o arquivo e vou digitando, vou ajeitando lá e vou lendo e voz alta, tá? A gente vai... E ali eu vou fechando a pauta, né? Vou fechando o roteiro e já a versão final. Meio de e-mail, dou send pra rádio. Os caras imprimem e já faz a versão pro TP, né? E aí a gente sai, então meio de e-mail eu almoço, vou pra rádio e a gente grava das três às quatro. As quatro, edita. Caralho. Sete e meia, seis e meia eu recebo a versão editada no WhatsApp. Assisto no celular, corrijo o que tem que corrigir. Todo mundo do grupo assiste, dá palpite eventualmente alguma coisa ou outra que tem que mexer. Oito horas. Tá no ar. Tá no ar. E depois já oito e meia já começa a pipocar notícia e piadinha, notícia e piadinha. Então, meu, é vinte e quatro horas. O bagulho é vinte e quatro horas. E, meu, toma um puta tempo. E do jeito que tá acontecendo todo dia, acontece tudo, cara. É assim, é absurdo, cara. E aí foi isso, cara. Então, no final, cara, tô há onze anos de novo na Jovem Pan. Caralho. São trinta anos de rádio. É isso tudo mesmo? Noventa e um a dois mil e vinte e um. Trinta anos de rádio. E agora o rolê de notícias. Exatamente. Eu quero aproveitar isso pra gente abrir pro chat, mas não só por isso, porque eu bebi muita água. Vou aproveitar você e responder umas perguntas enquanto eu vou ao banheiro. Tudo bem, Mandíbula? Puta, eu ia te pedir isso também, cara. Mas você tá muito... Eu tô mais que você, eu acho. Posso ir primeiro? Tomar você e depois eu volto. E depois a gente troca e eu respondo. Então, manda as dele primeiro e depois o superchat e eu fico, tá? Beleza. Boa. Aproveitando aqui que o Vilela foi, parece que a Beth Moreno entrou em contato aqui com a produção e pediu pra vocês comentarem mais dela, que ela quer participar de um reality aí. Ah, Beth Moreno. Vai entrar na próxima edição do reality. Beth Moreno, atual, Beth Loiro, né? A Beth pintou o cabelo. Atualmente, ela é a Beth Loiro. A Beth é muito boa, cara. É uma das melhores roteiristas de humor que eu conheço, cara. E é... Engraçado, né? Porque tem poucas... Acho que tem poucas mulheres roteiristas de humor, né? Uma profissão meio machista, eu acho. E a Beth, ela é muito boa. Inclusive, comediante também, né? O número é muito menor. É mais difícil, né? A Beth, a Mel Marra também é muito boa. Tem uma galera boa, sim. Mas tem muito mais homem, né? É, ontem veio a Bruna Luiz aqui. Ela tava falando disso. É. Muito difícil encontrar... Que agora tá surgindo mais mulheres no stand-up, mas no geral é... Tá surgindo. E o Tortorelli, né? E o Ricardo Grinspan também, eu não falei dele. O Ricardo Grinspan, que escreve o Chuchu Beleza comigo, ele também participa das pautas do programa. Mas ele não participa do chat de manhã, só das pautas. Olha lá, Vilela. Manda aí. O Thiago Chaves falou aqui que o amigo dele, Alex, tem o CD dos Sobrinhos do Ataíde até hoje. Olha só. Que demais. O Júlio Mauri fala aqui. Boa noite, Felipe Vilela. Eu e minha esposa estamos adorando e relembrando todos esses personagens. Oh, que legal, hein? Se faltar algum personagem aí pra ele fazer, eu não falei de todos aí. Se alguém lembrar de algum... O J.C. Lira falou aqui, ó. Vilela, você criou o podcast Raiz do YouTube. Parabéns. Ah, que é bem raiz mesmo. Traga o pessoal dos bastidores e... É. Não, e vocês precisam ver esse cenário. Vocês estão vendo, né? É, cara. A galera tem um... E a galera quer saber os bastidores. Como que é fora daqui. Não, isso aqui eu tava falando. Isso aqui é a cara da fábrica de quadrinhos, né? Total, que era a minha produtora lá. A produtora. Tinha até a Tubogã, você lembra? Tinha o Tubogã do segundo andar pro primeiro, cara. Meu, vocês não sabem. O Vilela tinha uma produtora de animação chamada Fábrica de Quadrinhos, que era o maior sucesso de São Paulo, cara. Cara. Bichinho aqui, ó. Ganhou dinheiro com animação, viu? Pô. Comprei essa casa aqui com isso. É, meu. O cara era fera, meu. Ainda é, né? Porra, agora é tão... Aliás, a gente não falou de um detalhe muito importante, né? Você criou a animação do Homem Cueca. É verdade. A gente fez a animação do Homem Cueca, que foi um... Fez um piloto, fez... A gente fez a série, são 26 episódios de um minuto, que você que fez a arte da criação e depois quem animou foi o Cinema Animadores. Não sei se você lembra, eu fiz outro projeto que não foi pra frente, que era um elefante, uma formiguinha. Sim, sim. Que projeto era isso? Lilia, a formiguinha. É, eu lembro que eu desenhei esse elefante meio humano. Borboleta Lilia. Como é que chamava, cara? No reino... É, no reino da Borbolândia. É. Era isso. Meu, isso daí foi um projeto que o Mário Peixoto, que é dono da Delicatessem, que foi o cara que me apresentou pro cara da DM9, ele trabalhava nessa produtora que chamava-se... Movie Art. O famoso Paulo Dantas. Mestre. E aí os caras me chamaram pra fazer um projeto de animação lá. Era o... E era com o Zezito. Zezito, cara, o cara que era dono da agência Z mais G, que virou Z mais G Grey e hoje é da Z mais. O Zezito, ele tava meio entre uma agência e outra, meu, e tava lá querendo trocar esse projeto de animação, cara. E a gente tentou ali, meu, patinou e não foi pra frente, cara. Ah, é? Eu lembro que a gente fez alguma coisa, alguns testes e não rolou. Não rolou, não rolou, mas é... Meu, puta, você sabe, né? Ah, não. Nesse nosso negócio, cara, quantas tentativas existem. Só pra banda, eu acho que eu fiz três pilotos só. Todo mundo de canibal, isso aí é tranquilo. É, você faz piloto, você teita aqui, teita ali. É difícil acertar, meu. Não é fácil, cara. O que mais? E quando acerta, a gente tem que ficar, né? Tem que ficar, que nem você falou. Você acertou o negócio, fica. Às vezes, a gente até tá de saco cheio, mas o negócio ainda tá rolando, você tem que aguentar mais um pouco. Exatamente. Porque demora, né? Entre você fazer e virar, não é às vezes, não é na hora, né? Que o personagem se torna... É. Vira a chave, né? Não. Eu lembro que do mundo canibal, quando a gente tá começando a enjoar do personagem, ele tava estourando, cara. É. Você faz animação, faz animação, de repente ele vira. E aí você quer fazer o outro e tem que ficar fazendo mais daquele lá. O Luiz Augusto falava isso pra gente. O Luiz Augusto lá no 89, lá no começo. O Luiz Augusto era o diretor artístico da rádio. E a gente falou, ah, meu, já tô de saco cheio desse personagem. A gente falou, meu, a hora que você tá de saco cheio, é a hora que o público tá começando a conhecer. É, porque demora, né? Demora. Só complementando essa mensagem aqui do J.C. Lira, ele fala que o Felipe é o cara que riu demais escutando o Doutor Pimpolho e pediu pra você, por favor, xingar a Sileide. Sileide! Ai, se fudei, tá demitida, vai, meu. Pela bilionésima vez. Ela é sempre demitida e sempre volta, né? Na história ela tá lá de novo. Não tem um episódio que faz uma festa surpresa pra ele ficar puto da vida, né? Tem, é, cara. Ah, não, meu. Quem inventou de fazer festa surpresa, meu? Você sabe que eu detesto aniversário, Sileide. Ai, Doutor Pimpolho, mas é só um bolinho. Que mano é bolinho, meu. Dá licença, vai, meu. Vou descontar do seu salário, né? É, é, é. É ótimo, cara. Não, e Doutor Pimpolho, cara, você acredita? Eu já fiz mais de duas mil histórias do Doutor Pimpolho. Cara, é muita coisa, velho. Mas você tem gente que te ajuda? Duas mil histórias. Pra escrever também. Eu e o Ricardo. Caralho, duas pessoas escrevendo duas mil histórias. E, na verdade, é assim, né? A gente faz o brainstorm, eu e o Ricardo. Que a gente lança as ideias, tal. Vai pegando os temas e tal, 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 tal. Mas quem escreve sou eu. Afinal, é sua. É. Quem escreve realmente sou eu. Eu escrevo seis histórias semanais. E você já sabe quando você tá escrevendo quanto tempo vai demorar pra dar certinho o tempo lá. É fixo? Por exemplo, é um minuto? Quanto que é um programatinho? Não, varia de um minuto a dois minutos e meio. Não precisa ser cravado um tempo certo? Não, não precisa. Ah, tá. Pode variar. Na Mix, uma época que tinha que ser um minuto e quarenta e cinco segundos. Cravado? É. O Braga botou esse limite. Tá. Não era que tinha que ser. Era limite. Um minuto e quarenta e cinco segundos. Todas as histórias excediam um minuto e quarenta e cinco segundos. Depois tinha que cortar, 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 cortar. Até chegar. Tira espaço, tira isso, corta isso, corta isso. Então, meu, tem uma leva dos meus arquivos que todas as histórias têm um minuto e quarenta e cinco. Você fala, cara, meu, por que isso? Era maior, né? Não é porque você é bom pra caralho e escrevia pra um minuto e quarenta e cinco. Não, porque o Braga, meu, botou essa regra, caralho. Puta regra chata, meu. Aí padronizou um minuto e quarenta e cinco. Eu dava uma página e mais meia página. Ah, você calculou pela página. Que nem cinema. Você sabia que no cinema, na teoria, uma página de roteiro é um minuto? Sabia disso? Mas naquele formato... É, no formato... Final Draft. Tem um formato. O formato de Final Draft. Só que a animação, você sabe que você descreve muito mais coisa. Aí é outro esquema. É outro esquema. Então, um filme de duas horas tem que dar quantas folhas? Quantos minutos são? É que dá duas horas. 120. Isso. Muito bem. Muito bem. E um programa do Rolê de Notícias, quantas páginas? Puta, eu não faço ideia. Você coloca também as imagens que vão ser inseridas? Você descreve? Só a fala? Blá, blá, blá. Quanto? Quanto tempo dá? De oito minutos e meio. Nove minutos. Dá umas dez páginas? Seis a sete páginas. Seis a sete páginas? Por quê? Porque, meu, a gente fala daquele jeito. Ah, não tenho a... E é assim, a letra Times New Roman. 14, caixa alta. Estou ligado. Caramba. Espaço único. Mas também aquela formatação de estar no meio? Não, porra nenhuma. Direto. Ah, um. Tá lá, lá. Entendi. Direto. Aliás, depois... Tem mais coisa para ler? Tem bastante. Então vai, manda bala. O que eu queria que você fizesse, não sei se... A gente sempre faz aqui, quando vem um profissional de uma área diferente, de você fazer um passo a passo de como é desde a criação... Desde a ideia até o produto final de você entregar na rádio e ir para o ar de um quadrinho de humor de rádio, assim. Se você pudesse dar essa... Vamos fazer agora ou você quer uma... Léo, eu ia falar que o Felipe estava com vontade de ir no banheiro, aí tem um jabá para ler aqui. Quer aproveitar? Vai lá. Então vou... Vai lá, enquanto a gente lê os jabás. Vamos lá. Onde é? É aqui, ó. Onde está aquela luz acesa. Cuidado no chão aí. Tem um anão morto aí. Ali, ó. Tem um negócio... É. E aí? Manda, manda bala. O FII Underline Elevator mandou aqui R$279,90. Que específico esse valor, né? Falou, quer aprender a investir em fundos imobiliários de maneira divertida? Memes do Mercado de FIIs. Arroba FII Underline Elevator. FII Underline Elevator. 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 Ok. Aí o pessoal aqui está elogiando muito o podcast. Está papo bom, né, cara? Está, está papo bom. O pessoal está falando que ele é idêntico ao Rafael Portugal. Caramba, é mesmo. Vamos falar para ele depois. Parece mesmo. Perguntaram já se é pai, se é filho. Pai é sacanagem, cara. Aí o Bruno Porto mandou agora por aqui. Ele falou que... Tinha comentado do José Simão, né? Tá. Falou que... José Simão, antes do programa da Band, fazia programa no UOL. Com o PH Amorim. Tá. Ele admitia que mandava por e-mail as fotos que ele mostrava no programa. Também pegava coisa na internet, como o Kibiloco. Entendi. Pegava sem dar crédito. É isso que os caras estão falando. Entendi. Aparentemente. Tá. Aparentemente. Não sabia. Aparentemente. É. Como é que é? Supostamente. 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 Usava, né? Aí é o pessoal aqui elogiando para esperar mais a hora que ele voltar. O pessoal falando que o Vilela tem que dar uma água para o Rafael Portugal, que o Ricardo está com sede. Não, ele está com a Coca aqui. Eu fui até ver se estava vazia, está cheio ainda. Vou até pegar outra. Então fechou. Aproveitando aqui... A Kelly Costa falou em ver nesse superchat para vocês terem um motivo para falar do Banguela. Também moro em Chicago. Obrigado, Felipe. Sempre quis saber quem estava por trás das vozes que escutam nos comerciais do Pânico. A hora que ele voltar também, a gente dá um alô. Tá bom. Tem mais chats? Chats tem, mas aí a maioria é para ele específico. Mas pode ler, pode ler. Depois eu faço um resumo aí. Beleza. Ah, ele perguntou das... O Bruno Porto perguntou das histórias do Chupa Cabra, se eram dele ou do Pânico. Tá. O... O Junior Souza fala que os programas de rádio são muito fodas. O Chuchu Beleza é um deles. Esses programas mexem com a imaginação de quem escuta. Chuchu Beleza. Chuchu Beleza. Muito bom ouvir as histórias do Felipe. Parabéns pelo podcast Vilela. Aí, se nos dias de hoje existe a possibilidade de voltar com os sobrinhos da Taíde. Aí... Ah, boa. E tem muita gente perguntando como é que está o relacionamento. Vamos perguntar essas coisas. Aí o Dário Gomes aqui, ele fala, vai se foder, meu. Tá demitido. Felipe Xavier é um dos maiores talentos e criatividade de toda uma geração. Sou do Rio de Janeiro, mas sintonizava em Samparo para poder ouvir. Tá. Então, Felipe, tem perguntas aí sobre... O que é esse negócio do Chupa Cabra? Eu não entendi. Se o Chupa Cabra era do Pânico ou era dele? É. Deixa eu voltar aqui. Você sabe esse negócio do Chupa Cabra? As histórias do Chupa Cabra eram suas ou do Pânico? E te falaram que você é a cara do Rafael Portugal. Já te falaram isso? Porque você perguntava se você era pai do Rafael Portugal. Sou, mas ele não sabe. Ah, então... Não fala. Então, gente... Justo. É o pai do Rafael Portugal ficar aqui entre nós. Ele ainda não sabe. E esse negócio do Chupa Cabra, você sabe o que é isso que eles estão perguntando? Deve ser do Pânico, né? Perguntaram se as histórias do Chupa Cabra eram suas ou do Pânico. Acho que é do Pânico. Eu não sei o que é esse Chupa Cabra. E perguntaram se tem chance de o sobrinho do Ataí de voltar. É, como está o relacionamento dele com os integrantes. Com o Bianchi e com o Pão Bonfá. E se tem chance de voltar? Não tem chance. É que nem... Não tem chance. É muito tempo, né? Ah, você já fala que é nenhuma. Não, nenhuma. É muito tempo, né? É muito tempo. Cada um está tocando sua... Cada um está tocando sua vida. Já foi, cara. É. Os três são surfistas ou só você e o Bianchi? O Bianchi não é surfista. Não? Eu vi umas fotos aí. Eu acho que... Não. Não? Nunca. Bonfá, não? Não. Só você? Só eu. E você sabe que eu comecei a surfar depois do Peterson Foca, né? Ah, é? É. A vida imita a arte. Está vendo, cara? O cara zoou tanto que virou surfista. Cara, eu fazia o personagem e tal. Falava de surf, falava de surf. Fala, porra, eu não sei surfar, né, meu? Puta humilhação, né? O cara faz de surfista e não sabe surfar. Aí, meu, eu aluguei uma casa na praia. E falei, cara, vou aprender essa porra. Eu tinha 24 anos. Comprei uma prancha de surf. Aquela grandona? A longa? Não. Com uma pranchinha normal. E aí passei, tipo, cinco anos tomando caldo. Os primeiros cinco anos foram de caldo. Puta, só passando vergonha. Não, cinco não, ué. Quatro. Tá. É. Mudou muito. Mudou muito. É. Não, eu, meu, eu demorei muito pra aprender. Aprendi. E hoje eu posso dizer que eu sou um surfista paneleiro. Eu também. Mas com muito orgulho, cara. Eu sou paneleiro e só vou de long. É. Só de long. Mas com muito orgulho. Eu fui até pra Costa Rica, mas só de long e só de boa, assim. É, é. Não manjo muito. Mas eu gosto, cara. Só subir e ficar de boa, assim. Pra final e tal. Eu gosto. Eu gosto pra caramba. Pô, esse final de semana eu tava surfando. É mesmo? Onde? Em Itamambuca. Porra. Eu tenho uma casa lá. Assim, pá. Tinha um Peru, Costa Rica. Já. 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 Lá em Los Angeles. Já fui pra Costa Rica. É, surfei. Ah, você surfava? Sim. Ah, tá. Surfei ali em Los Angeles. Água fria lá? É, água gelada pra caramba. Ah, eu odeio água fria, cara. Eu surfava ali em... É... Surfei em Malibu. Porra. Que é difícil surfar, porque é meu crowd. Você corria em câmera lenta, que nem o S.S. Malibu, tinha aquelas meninas. Não é da sua época. Baywatch. 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 Surfei em Malibu, surfei em Leo Carrillo, surfei em... Ah, tem vários picos ali no norte, né? Pô, então você é mais surfista que eu. E com pranchinha mesmo? Pranchinha. Ah. Depois eu... Depois eu fiquei mais velho, daí eu fui pro Fun, e hoje eu tenho Long. Ah, eu tenho uma Fun e uma Long. É, aí hoje eu fico meio Fun e Long. Boa, boa. E agora eu comprei uma pranchinha, cara, que é uma Duarte 2, cara. Que é uma... É uma da... Ela é pequenininha, cara. Ela é 5... 5 e 10, eu acho. 5 e 11, cara. Mas ela tem uma flutuação. Boa? É. Boa. Tô me divertindo agora. Não faz tempo que eu não surto, cara. Até me deu vontade agora. Como que é? Com pandemia, nem pode entrar agora, né? Na água ou pode? Pode. Pode? Pode. Tô por fora disso aí. E... É, cara, é um esporte bem isolado, né? Primeiro que é mar, tem aquela brisa do mar, meu, constante. Tá um ali, outro 10 metros, outro 20 metros. Mas a sensação é muito foda, né, cara? É. É muito foda. É. Eu já fui viajar pra vários lugares pra surfar. Nunca fui pro Havaí. Que eu acho que eu não tenho nível pra surfar no Havaí. É, nem a pau. Não tenho. A não ser que lá tem algumas ondinhas mais de boa, mas eu acho que não, né? Nunca fui pra Indonésia também. Mas a Indonésia tá no meu checklist. Sabe por quê, meu? O meu filho agora, ele surfa. Ah. Meus dois filhos surfam. E a menina tá querendo aprender a surfar. Mas a molecada, meu, eu botei os dois pra surfar. Se os dois homens, eu botei desde o começo, né? E aí começando desde pequeno. E aí sim, né? O meu mais velho tá um monstrinho, cara. Nossa, surfa muito, cara. E é bom pra saúde e pra caralho, né? Surfa muito, moleque. O Bernardo surfa demais, cara. Hoje ele... A gente surfou esse final de semana e ele tava mostrando as fotos. Tinha fotógrafo na areia. Ah, é? Ficou tirando foto dele. Nossa, meu moleque tá voando. Porra. Falaram aqui que o Felipe é uma mistura de Rafael Portugal com o Boça. O Boça? Nada a ver, velho. Acho que é por causa do sotaque. Ah, por causa do sotaque. Tá, 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 tá. Mas o meu pai mandou uma mensagem aqui. Falou que é muito fã do Felipe e pediu pra ir pro Felipe fazer o personagem, o Júnior. O Júnior? O Júnior. Dos sobrinhos? Ah, era... A mãe falou assim... Gente, ai, como o Júnior é bonito, né? Dois... Doze anos, dois metros de altura, 420 quilos, branco, gordo, cheio de espinha. Olha, uma beleza de neném, né, Júnior? Ah, mãe, eu quero mais mingau. Porra, lembrei desse personagem, é mesmo, cara. E tinha, ó, Arthur, tira o dedo do nariz. Pode crer. Era a Cleide e a Neide. Calma, as duas falando dos filhos, né? Uma era a mãe do Júnior e a outra era a mãe do Arthur. Arthur. Meu pai é muito fã do Júnior, sempre falava em casa, sempre contava as histórias. Ah, é? Olha só, cara. A gente se sente velho com essas coisas. Meu pai era fã, olha só. É, cara. É assim, né? Faz parte, né? Faz parte. O que mais, o que mais? Enquanto ele tava no banheiro, teve alguma que a gente não falou? Novo, não, mas tem bastante pergunta legal no chat. Tá. Perguntaram qual que é o personagem ou programa que você mais gostou de fazer? O programa? Aí pode ser o personagem e o programa. Ah, cara, eu... É difícil, assim, porque, meu, cada personagem foi uma época e um momento, né? Então, todos eles foram muito legais. Pô, acho que todos que a gente falou aqui, o Peterson Foca... Homem Cueca. O Homem Cueca, teve um momento dele. O Doutor Pimpolho, que tá até hoje, né? O mais longevo de todos. É mesmo? É, o Doutor Pimpolho eu fiz em 2001. Caramba. Tem 20 anos o personagem, você acredita nisso, cara? Porra. 20 anos no ar. Caramba. Mais de 2 mil histórias. A Sandra agora, que, puta, meu, tá no momento mais... E de pandemia você não fez nada, né? Não criou nada. Nem dá pra fazer. Não, a Sandra, todos eles estão vivendo na pandemia, né? Sim, mas personagem novo, em cima da pandemia, nem dá, né? Pra brincar muito com isso, né? É complicado. Cara, eu já me considero, meu, um guerreiro de estar conseguindo fazer humor durante a pandemia, né? É. E as pessoas estão tão desanimadas. Eu brinco, né? Eu falo assim, é... Uma piada interna nossa é que o rolê de notícias é o nosso Good Morning, Vietnã. Ah, tá. No meio da guerra... No meio de notícias, não sei quantas pessoas mortas por dia, nessa puta... Meu... Aqui é mesmo, uma puta analogia mesmo, né? Uma tristeza danada, a gente vai lá trazer um pouquinho de alegria pras pessoas, né? Então, é uma fase difícil de fazer humor. Com certeza. Não, é uma fase fácil. Ah, isso a gente nem falou. Você teve algum problema com algum sketch, com alguma coisa que pediram pra tirar do ar? Porque, ah, tá ofendendo não sei quem e tal, ou não entrou essa palavra legal e teve que mudar ou tirar? No rolê? Não, não. De algum... Alguma coisa de algum personagem seu que... Ah, cara, muito pouco, viu? É difícil? Graças a Deus, muito pouco, meu. Eu brinco que, assim... A gente tem que ter um bom senso, né? Eu não tenho muito problema com esse politicamente correto, porque, apesar de ser um saco, o meu estilo... O seu estilo já é mais. Eu sempre usei o bom senso, cara. E o bom senso me diz o seguinte. Você não pode fazer nada que ofenda a honra ou que vá caluniar uma personalidade. Porque daí você tá cruzando aquela linha que você pode tomar um processo. Se você não estiver caluniando, você tá dentro da licença poética do humor, fazendo uma piada. Então, meu, esse bom senso, cara, ele funciona, meu. E eu uso isso desde a época dos Sobrinhos do Ataíde e de todos os esqueques que eu fiz e tal. Puta... Eu já tive uma vez um cara... Um cara no Naldinho, né? Uma vez o cara falou que eu tava... Ele invocou o artigo da... Como é que é? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim. Falando que eu estava incitando a violência infantil como história. E o cara, na verdade, foi um puta de um burro, porque não entendeu a piada. Que era o seguinte. Naquela semana, tinha tido a notícia da semana, era que os traficantes tinham dado tiro no helicóptero da polícia. E o helicóptero da polícia foi alvejado, quase caiu. E aí, meu, porra, puta absurdo, né? Os traficantes já têm arma antiaérea pra abater a aeronave. Puta loucura, né? Que mundo é esse? E aí, o Naldinho, meu, o pai pergunta aí, Naldinho, o que você vai querer de presente, de aniversário? Ele fala que eu quero uma metralhadora antiaérea. Aí o pai fala, que isso, filho? Pô, o que é isso, meu? Por que você quer isso? Não, porque eu quero ser traficante. Fala, o que é isso, Naldinho? Que história é essa? Fala, é, pai, é que na brincadeira de polícia e bandido, eu quero ser do lado que tá ganhando. Puta crítica, né? É, puta crítica, né? Na brincadeira do polícia e ladrão, eu quero estar do lado de quem tá ganhando. Era uma puta crítica. O cara falou que eu tava incitando a violência infantil. Toma, toma no cu, né? Que nem o Havana de Paulo também, a gente teve esse problema. É, o cara não entendeu. Mas coisas muito, assim, pontuais. E todas as vezes, sempre era o cara que não entendeu. E nunca virou processo de vias de fato, entendeu? Sempre encerra no Ministério Público. Não é no Ministério Público, é... Como é que é? Procuradoria, né? É, não sei, mas eu já fui. É. Nunca deu em nada. Antes de virar um processo, o Ministério Público vai averiguar. Então, ele pede pra ouvir, ele pede material, ele ouve e ele avalia se encaminha ou não. Se prossegue. Pra virar uma... Pra você ser indiciado, né? É. Então, nunca virou. Nunca virou. Porque eu sempre tinha razão. Que é essa história do bom senso. É, entendi. Aí, puta, o pessoal aqui agora tá falando pra você fazer vários personagens diferentes. Pediu pra você dar uma palinha do Wilber, pra falar do Ademar. O Wilber era o que a gente falou, né? Ele falava... Socorro! Wilber, meu filho! Cuidado com o monstro! Era meio assim, eu não lembro os textos mais. Mas era, ele falava assim, era o narrador, ele falava... No rancho do vovô Walton, o pequeno Wilber andava tranquilo. Olá, pétalas! Olá, Wilber! Olá, flores! Olá, Wilber! Olá, borboleta! Olá, Wilber! Mas, num momento, o monstro apareceu do nada, tá? E aí, essa história. O do Ademar é o... O Ademar eu tenho feito, de vez em quando, meio tipo o Ademar. O Ademar no programa, no rolê de notícias, é o... É, ele é o tiozão, né? O tiozão que não entende nada. Tiozão no churrasco. Eu falava... O Ademar falava... Povo brasileiro! Eu queria saber o que vocês estão pensando a respeito da política. Eu não lembro mais os textos, como é que era. Mas ele tinha essa voz, né? Ele é o tiozão. Ele dá sempre razão agora, quando ele participa. Ele é bolsonarista, né? Claro, claro. Ele é o tiozão bolsonarista. Outro dia teve uma participação. O que que era? Ai, não vou lembrar, cara. É muita informação. Mas era uma coisa totalmente absurda, assim. E que ele entra falando... Não, gente, tá certo, ué. Tá certo. Não é isso. Aí ele dá a opinião, tipo, totalmente errada. É absurda, né? Achando que tá certo. É, pediram também pra você perguntar... Por que que não encontram os áudios do quadro do Júnior na internet? Fala o pessoal que falou que procura, procura e não acha em lugar nenhum. Do Júnior? É. Ah, porque é dos Sobrinhos do Ataíde, cara. Esse acervo não está na internet. Não tá em lugar nenhum mesmo. Mas pertence a alguém ou tá no limbo? Tá guardado. Não, tá guardado a sete chaves. A gente tem isso, mas nunca foi isso. Ah, tá. A gente podia um dia lançar um programa só de Sobrinhos do Ataíde. É, uma rave. É. Perguntaram... Dodô e Osmar e Sobrinhos do Ataíde. A noite inteira com a Michael Douglas. Uma musiquinha de axé music e uma piada. Axé e piada. Vai dar super certo. Porra, total. Fica aí a ideia, hein? Perguntaram aqui também qual que era o tamanho do cocôzão do Júnior. É, tinha isso, né, cara? Porra, fez um cocôzão, né? Fez um cocô de quatro quilos. Pesado na balança, menina. Peguei a balança de carne pra pesar só pra tirar limpo. Era quatro quilos. Foi? Então, pô, obrigado por você ter vindo, Felipe. Pô, tá papo legal, cara. Fazia tempo que a gente não se via, né? Um papo legal pra caramba. Ainda tinha mais coisa pra conversar. E no final aqui eu sempre faço três mesmas perguntas pra todos os convidados. E você não vai escapar dessa daí, não. A primeira é o seguinte. Estamos aqui pra celebrar a sua carreira, a sua vida, né? E eu queria que você olhasse pra trás. Tem algum momento difícil? Foi essa fase de volta e não ter mais emprego? Ou teve alguma outra fase difícil da vida ou da carreira? Que você lembra? Olhando pra trás assim, fala, pô, aquele tempo foi difícil. Ah, cara, teve uns tempos difíceis aí, cara. Eu acho que o mais difícil foi nessa época que eu decidi tirar esse ano sabático e fui pego no contrapé com a crise lá do Wall Street, lá dos Lehman Brothers, né? Quebrou vários bancos no mundo inteiro e, meu, tudo parou. Ninguém gastava mais nada. E eu tava... Só gastando, praticamente. Só gastando, um ano gastando, contrato terminando. Uma família, né? Uma empresa, uma carreira nova que não tinha decolado e filhos. Ali eu falei, caralho. Será que eu vou ter que virar corretor de imóveis, vender carro, fazer... Acender um sinal vermelho. É. Não, você começa a considerar tudo, né? Tá ligado, tá ligado. Vendedor de loja, fazer qualquer coisa, né? Pra levar dinheiro pra casa, né? Voltar pra arquitetura. Comecei a falar, ih, cacete, o que eu vou fazer? Ali deu um certo frio na barriga, né? Porque a gente, cara, que é autônomo, né? Nós somos autônomos. Nós somos guerreiros. Ainda mais no Brasil, né, meu? Você não tem garantia nenhuma de nada, né? Eu lembro que, meu, uma época eu fiz um programa no Blog 21. Ah, é? Era eu, o X e a Paola. A gente apresentava um programa no Canal 21. A gente chamava Blog 21, no Canal 21. Se não me engano, a gente fez a abertura. A gente fez várias aberturas. É, saca rolha a gente fez. É, saca rolha. Era a Mariana Weikert, o Tassi e o Lobão. É. E a gente vinha antes, era eu, o X e a Paola, o Leandro Zibraganza. Que era quem cuidava de tudo, de toda essa parte. Rogério Gala. Rogério Gala, exatamente. Era com ele que a gente tratava. E era uma galerinha que veio da MTV também, que eles pegaram. Tinha o FEPA. Era uma tentativa, né, de fazer uma MTV. É. Até o Lulinha ir lá e arrendar o canal para o Play TV. Exatamente. Foi exatamente. Foi 2005. É Rede 21, né, que chamava? Rede 21. Rede 21, isso. Nós fizemos lá. Era o... E o X falava que o X era rapper, né? Que fez os Mano Poe, as mina, pá. E ele falou, cara, se nós dois tivéssemos nascido nos Estados Unidos, a gente estava milionário. Eu era um rapper milionário e você era um humorista milionário. Aqui no Brasil, a gente, meu... Tem que matar um... Corta tudo, né? Não adianta se acertar só uma vez, tem que acertar outra, outra, outra. É isso mesmo. Mas é, né? O X com o sucesso dos Mano Poe, as mina, pá, ele estava milionário. A vida. Quantas bandas lá tem de um sucesso só? Até hoje o cara está vivendo disso. Até hoje. Estava arregaçando. E depois ele fez o CD da Cassia Heller. Aquele acústico da Cassia Heller. Que ele gravou uma música com ela. Também foi um dos CDs que mais vendeu da Cassia Heller. Meu, de royalty o cara tinha... É. Caramba. A segunda pergunta é o seguinte, estamos ficando velhos, Felipe. E um dia iremos morrer. Então, nesse programa que vai ficar para sempre aqui, como todas as coisas que você fez, sobrinhos, tudo está por aí. E você pode deixar as suas últimas palavras aqui, sua lápide, entendeu? O Patrick Maia deixou uma muito boa aqui. As últimas palavras dele. Me acorde amanhã às 11. Ah! É boa, não é? Não é isso? Foi o Oscar. Ah, foi o Oscar. O do Patrick, qual que era? O Patrick era... Isso não vai ficar assim, ele falou. É, isso não vai ficar assim. É as últimas palavras dele. E o do... Que eu estava doente, quem que é? Do Ventura. Do Ventura, é. Eu não falei que eu estava doente? Uma boa frase para lá pedir, né, cara? Eu falei que eu estava doente. Então, pode ser sério, pode ser um ensinamento, pode ser uma coisa mais engraçada. Eu acho que eu deixaria escrito. Ah, meu, vai se fuder e está demitido, meu. E a terceira pergunta, Felipe, é para mim, cara. Eu tenho inteligência limitada, mas se é alguma questão da vida, alguma coisa que a gente falou ou que deixou de ser falado, tem alguma dúvida em relação à vida, vou tentar responder para você. Qual é a sua pergunta? A minha pergunta... É. Minha pergunta tem a ver com o livro que eu estou lendo atualmente, cara. Qual que é? O livro. O livro chama... Como é que é o nome do livro? Não estou lembrando o título em inglês. É do Avi Loeb. É sobre aquele Oumuamua. Aquele charuto que passou... Ah, estou ligado. Estou ligado. Passou aqui. Passou aqui perto da Terra, passou por trás do Sol e saiu... Sim. Numa trajetória diferente e acelerando. É. E os caras falaram, meu, isso aí é um artefato alienígena. Exatamente. E eu estou lendo o livro do cara que fala sobre isso aí. É o cara... É o... O Pica de Harvard. De procura de vida e inteligência fora da Terra. E a pergunta é essa. Estamos sós no universo ou não? Estamos longe de estarmos sós. Mas a gente tem muita vida inteligente fora daqui, porque aqui tem pouca. É. Filipe, obrigado por ter vindo aqui. Obrigado a vocês. Então escutem o Filipe na Jovem Pan. Todo dia o giro de notícias. Todo dia o rolê de notícias às oito da noite na rádio. E também nas redes sociais da Jovem Pan. No Jovem Pan News, Jovem Pan Entretenimento e tal. E o Chuchu Beleza, que passa o dia inteiro na rádio. Várias vezes por dia. Chuchu Beleza. Com o Dr. Pimpô, Alissandra. E vocês aí sigam no Instagram o Inteligência Limitada. Eu que sou arroba Vilela. E no Twitter também, Rogério Vilela. E eu, arroba Felipe Xavier 1. Por que que é 1? Porque tinha um filha da puta com o meu nome que pegou antes de mim. E talvez nem use direito, né? Valeu, gente. Obrigado a todo mundo aí. Dá uma curtida nesse vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.